Boa noite, todo mundo que tá aqui nesse sábado à noite, primeiro dia de um feriado grande aqui pra gente no Brasil e pro pessoal lá da Ucrânia, a abertura de um fim de semana bastante complicado, bastante importante pra história deles como nação. Então, nós falamos já sobre os primeiros dias da campanha, o primeiro dia da campanha da Rússia na Ucrânia, dois dias atrás, então, desde aquela live, dois dias, 48 horas se passaram, muita coisa aconteceu, então, vamos entender o que aconteceu nessas 48 horas. Queria dar, então, as boas-vindas aí a todo mundo que está aqui nos assistindo, né? O meu amigo Adair Júnior tá aqui, tá dizendo que tá presente, boa noite, boa noite pra todo mundo que tá mandando mensagem. E, gente, o que nós vimos nas últimas 48 horas, eu creio que seja um desvio do plano original de Moscou, tá? Porque, pelo andar da carruagem, essa campanha já devia ter terminado pela forma como ela foi executada a priori. Eu vou explicar pra vocês, pra vocês entenderem por que que eu tô pensando assim, tá? Vou explicar pra vocês, calma aí. É, vamos ver a pergunta do Pé de Rato aqui, ó, que tá perguntando o seguinte. Você acredita que a tomada de Kiev tá sendo mais custosa do que imaginado? Grozny 2.0. Vendo vídeos na internet de sabotadores russos, o método deles de marcação pra artilharia e airstrike é bem primitivo. Olha só, de novo, igualzinho na quinta-feira, né? Esses últimos dois dias trouxeram uma chuva de material pra gente nas redes sociais. Vocês todos acompanham, seja pelo menos pelo Facebook, pelo Twitter, pelo próprio YouTube, né? TikTok, vocês todos estão acompanhando vídeos que são produzidos numa frequência absurda. Ninguém dá conta de ver tanto vídeo. Mas muitos desses vídeos, eu te diria que podem ser interpretados de outra maneira, legendas diferentes. Pra complicar pra gente, a gente aqui no Ocidente nem tem a familiaridade com o alfabeto dos caras, muito menos com a língua deles. Então, e eles são fisicamente muito parecidos, uniforme é parecido. São só algumas insígnias que diferem ali visualmente, eu tô dizendo, né, de forma geral. Sei que tem especialistas aí que vão dizer que eu tô errado, mas de forma geral são bem parecidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, né, e vocês estão repetindo aí, isso a torto e a direito, a primeira vítima da guerra é a verdade, e isso é verdade, né? Mas a pergunta do pé de rato aqui é o seguinte, se eu acho que a tomada de Kiev tá sendo mais custosa do que o imaginado, meu amigo, tá sendo muito mais custosa do que o imaginado. Não só a tomada de Kiev, a tomada de qualquer cidade ucraniana que tenha um porte minimamente importante. Qual cidade ucraniana tá na mão dos russos agora, 72 horas depois do início da guerra? Qual cidade? Eu acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que os moradores de Kherson, lá embaixo, né, onde os russos disseram que chegaram na quinta-feira mesmo, lá embaixo, os moradores de Kherson resistem ao cerco russo, ou seja, nem Kherson ainda está completamente sob controle russo, russo. Então, é uma situação que eu tenho certeza que não foi planejada, não foi esperada, né, não foi esperada, a priori, pelo Kremlin, tá? Eu, o meu julgamento diz isso. Essa situação modificou o planejamento do Kremlin nessas últimas 48 horas. Muito mais coisa deveria ter acontecido nas primeiras 24, como eu falei com vocês. A questão do ímpeto de ofensiva, que não foi mantido, foi quebrado naquela primeira, naquele primeiro dia. Houve uma quebra de ímpeto ali. Então, pra continuar essa ofensiva no segundo dia, é mais custoso. No terceiro dia, mais ainda. E tá, tô falando demais, mas eu vou explicar pra vocês. O método deles, cara, de marcação de alvo pra artilharia, realmente é bem rústico. E tá vindo mensaginha direta, eu vejo o pessoal de Kiev. Ó, se você ver esse tipo de marcação aqui, ó, raspa, destrói, tira, tampa, porque isso é marcação pra artilharia, e toda hora eles mostram foto de supostos sabotadores que eles capturam. Eu digo supostos porque a gente tem que, né, a única fonte é a própria fotografia, a própria mensagem. Então, como não é validado por outra fonte maior, a gente fica de um lado só. Então, são muitas as pessoas que eles estão acusando de serem sabotadores e que estão sendo capturadas, né? Cara algemado, sujeito sendo interrogado, falando. Toda hora eu recebo aqui, ah, o soldado abrindo o coração, falando o que ele realmente acha. Mas é tudo em russo, e russo, pra mim, zero, né? Então, eu não sei o que te falar. Mas eu creio que realmente tá muito mais custoso do que eles imaginavam que seria. Vamos aqui pro Alex Hibner. Melhores análises sobre essa guerra, mandas muito bem, cara, abração. Eu, obrigado, viu, Alex? Eu fico feliz aí demais que você esteja gostando. Eu fico feliz de estar sendo útil pra vocês aí, cara. Se vocês estão aqui e estão gostando, vocês imaginam como eu estou gostando. De estar aqui falando com vocês, não da situação da guerra. Que seja bem esclarecido aí. Vamos lá. O voo de Zan Benedetti. Você acredita que os russos estariam tentando limitar danos e vítimas pensando no pós-guerra? Com isso se atrasam? É uma preocupação legítima. Eu creio que as ordens superiores chegaram pros soldados justamente nesse teor aí. Não é pra sair tocando terror dentro da Ucrânia, não. Esses civis aí têm que ser convencidos de que nós somos libertadores e não executores, e não invasores. O problema é que o povo da Ucrânia, como eu falei na live passada, estatisticamente, as pesquisas apontam, né? Estão majoritariamente contra a influência russa no país. Então, eu creio sim que eles estão tentando limitar danos e vítimas. Isso é impossível, num cenário de guerra, impossível de se limitar danos e vítimas de maneira completa e total. Você não consegue, você consegue, talvez, diminuir realmente no geral, mas eliminar, não dá. E por menos que eles estejam mirando alvos civis e infraestrutura civil do país, algo vai ser danificado e isso vai ser usado na propaganda do seu inimigo contra você. Entendeu? Então, é um cenário caótico, é muito difícil de se manter os planos, né? Tem aquela frase famosa também, nenhum plano resiste ao contato com o inimigo. Então, as situações ali, no chão, elas se provam muito mais complicadas do que o planejamento. Vocês, provavelmente, muitos de vocês aqui viram hoje um vídeo de um pessoal russo lá, pessoal, desculpa, da Ucrânia. O sujeito se colocou na frente do tanque e parou o tanque numa cidadezinha lá que chama Bar-Mar, quer ver? Eu creio que ela é aqui, ó. Como é que essa cidade chama? É, Bar-Mar. Ela fica a meio caminho, meio caminho, assim, digamos, dois terços do caminho da fronteira russa até Kiev. Então, os russos estavam passando por lá hoje e aí já responde a dúvida do Diogo Dias Martins aqui. Quanto tempo essa guerra vai rolar? Isso é... não dá pra responder isso, porém, o que a gente viu hoje, o que eu vi hoje esse vídeo dessa cidadezinha, Bar-Mar, quer ver? Vou compartilhar com vocês aqui. Então, o mapa, pra vocês terem ideia de onde que foi aquele vídeo lá que hoje muita gente viu, tenho certeza que comentou. Esse vídeo aqui, ó, aconteceu nessa cidade aqui, ó. O vídeo do cara que tenta parar o tanque aconteceu nessa cidade aqui, ó, Bar-Mar. E ela fica, olha só a posição dela, bem aqui, ó, onde a seta tá mostrando, da fronteira até Kiev. É... não é metade... eu diria que 40%, né, do caminho até Kiev. Então, algumas vanguardas russas estão aqui. Claro que você tá vendo que tem uma autoestrada de todo o tamanho que liga, né, a fronteira russa a Kiev nessa região aqui, né. Por isso eu creio que eles estão mais adiantados nessa circunvizinhança aqui do que na restante. Porque até hoje o foco, até agora, tá, o foco de batalha nessa região mais ao sul aqui, ó, é essa cidade de Sumi. E vejam como ela tá próxima da fronteira. Tem uma estrada que liga diretamente a ela, Sumi. Até agora tem batalha rolando pelo domínio dessa cidade aqui. E o maior foco de batalha é aqui, ó, em Kharkov. Olha a proximidade que Kharkov tá da fronteira. E Belgorod tá aqui, tem uma equipe da CNN bem aqui, ó. Uma equipe da CNN tá bem aqui, tá reportando coisas bem interessantes que eu vou falar pra vocês. Tá? Então vamos pra uma próxima pergunta aqui. O Elber Pacheco Martins tá perguntando como que tá o sul da Ucrânia. Os ucranianos quebraram a linha de suprimentos ou ela foi mal planejada? Cara, o sul da Ucrânia tá uma confusão, porque tem notícia de um lado, tem notícia do outro. A Rionovost, hoje, mais cedo, eu vi uma notícia da Rionovost. Vamos pro mapa. A Rionovost disse que Melitopol está sob controle russo. Melitopol tá aqui, ó. Eu falei com vocês que os russos conseguiram, ainda na quinta-feira, atravessar aqui o Istmo de Perikop e entrar aqui no sul da Ucrânia. Eles chegaram aqui, ó, se apossaram aqui dessas regiões próximas a Kherson. Eu vi agora uma mensagem que disse que a população de Kherson está cercada, mas não rendeu a cidade, ou seja, eles não têm controle sobre a cidade de Kherson ainda. Os russos garantiram que existe agora fornecimento de água potável pra Crimeia, vindo ali de cima, né, do Dniper. Então, eles têm controle de, pelo menos, vamos dizer aí, a infraestrutura de aquíferos que desce água pra Crimeia, tá? Mas veja bem, Melitopol, Melitopol até agora tá sendo anunciada pela Rionovost como sob controle dos russos, mas os ucranianos não confirmam isso. Melitopol aqui tá sendo muito bombardeada, muito mesmo. Essa cidade de Berdyansk aqui, ó, ela tem um aeroporto que hoje à tarde também eu vi que tava sendo muito atacado esse aeroporto de Berdyansk aqui. Então, você vê que cidades costeiras, né, muito, creio eu, com o apoio da Marinha Russa, que tem essa base grande aqui em Sevastopol, né, então a Marinha Russa, a frota do Mar Negro, tem ajudado bastante nessas operações aqui, talvez com navios lançadores de mísseis, né, inclusive com alguns desembarques anfíbios, né, Taganrog também, não, desculpa, Taganrog não, é Mariupol mesmo. Mariupol é um grande alvo, mas até agora não foi, não caiu, tá, sob controle russo. Como eu falei com vocês, a grande luta desta noite tá acontecendo aqui, ó, em Kharkov, e vamos analisar por que dessa luta tá acontecendo aqui, tá? O Nery tá perguntando, você acha que Putin, depois de tantas baixas sanções econômicas e reveses, pode tomar uma decisão desesperada pra não sair como derrotado? Cara, o Putin já tomou uma decisão que eu não antecipava, que era iniciar esse conflito nesse cenário. Então, eu acho que tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Pra um lado ou pro outro, lá em Moscou, né, vocês sabem quantas pessoas foram presas de quinta-feira até hoje por protestarem na Rússia? Por protestarem contra a guerra? Quantas pessoas foram presas? 3.500 pessoas foram presas lá na Rússia, eu não sei se só em Moscou, mas grande parte vai ser em Moscou, claro. Lá na Rússia foram presas 3.500 pessoas por conta de protesto. Então, não é uma situação em que a população está apoiando o esforço de guerra da Rússia, viu? Gente, eu tô descendo aqui aos poucos, tá? Pé de rato, sim, eles estão usando tinta invisível, pisca-pisca. Recomendo seguir páginas do Reddit, Cáucasus, Warfare, que é pra quem sabe filtrar informações. Grupos russos no Telegram, Wargones ou Greyzone, são muitas as fontes, e você tem que ter muito cuidado com o que você vê, porque se é um canal pró-Rússia, só vai ter notícia positiva pra Rússia. Se é um canal pró-Ucrânia, só vai ter notícia positiva pra Ucrânia. Então, você não tem ninguém ali no meio que tá querendo fazer uma cobertura isenta, entendeu? Imagina um cara lá no meio da Ucrânia querendo fazer uma cobertura isenta. Difícil. Vamos pra um próximo aqui, ó. Dia... Augusto Schmitz. Dia 24 prenderam um cara cheio de anotações sem sentido, achando que era sabotador. No fim, era um padre ortodoxo louco. É coisas que acontecem num cenário de guerra, né? Coisas que acontecem aí. Muita gente cobrando aqui pra falar do tal do piloto aí, daqui a pouco. Qual seria o real significado do Z pintado nos tanques russos? Cara, isso aí eu creio que seja uma marcação de task force. Tipo... Você separa ali... Pra não dizer que você vai separar uma brigada. Não divisão. Divisão é muita coisa. Mas uma brigada, um regimento blindado. Você separa... Agrupa essas forças em forças-tarefa, task force. Então, eu fiquei sabendo hoje que existem... Existe uma marcação de V nos veículos russos que estão partindo da Bielorrússia. Do eixo de invasão a partir da Bielorrússia. E V. Então, tem outros que é Z. Nós não sabemos porque os russos não contam pra gente. Eles não vão contar. Mas eu suponho... Suponho que isso seja marcação de task force. De força-tarefa. Então, eles deixam claro lá. Vububu faz um Z ali. E... Pra deixar claro qual que é o objetivo daquele veículo. Pra onde que ele vai. Quem é que tá comandando ali. O Raul Barreto Neto. Te surpreende a apatia militar da OTAN? A invasão ocorreria se Putin considerasse a possibilidade de reação do Ocidente fosse quase certa? Eu te diria que o Putin não faria isso se fosse quase certo. Eu quero dizer, como é que eu vou adivinhar o que o Putin faria? Eu não sei, Raul. Honestamente. Eu te diria que, assim, se fosse... Se fosse uma garantia muito certa, né? Se já tivesse tropa da OTAN dentro do território da Ucrânia, talvez a situação mudaria. Mas o Putin se provou extremamente imprevisível com essa ação. Ele se provou extremamente imprevisível. E imprevisível podem ser também... Imprevisíveis podem ser também os fatos decorrentes nos próximos dias, próximas horas em Moscou, cara. Como que isso está pesando para ele lá? Porque muita coisa aconteceu nesses últimos 60 minutos antes dessa live começar. Muita coisa aconteceu. Eu tenho que falar para vocês o que aconteceu. Conteúdo de explicação de alto nível, como sempre, grande, Jaiminho. Obrigado aí, meu caro. Qual o significado do símbolo ZV... Juliano, igual eu te disse, cara. Eu acho que é task force, tá? A gente tem que confirmar isso. Vamos, 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 vamos... Deixa eu ver aqui agora o que eu posso mostrar para vocês aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês um vídeo que a CNN fez hoje. O pessoal da CNN, que está lá em Belgorod, que eu falei para vocês, fez hoje. Hoje, no final da noite, né? No final da noite de ontem, vamos colocar assim. Então, eles fizeram esse vídeo aqui, ó. E o repórter, aqui, esse cara aqui, ó, ele já está dizendo o seguinte. Existem rumores fortíssimos nessa região que ele está, de Belgorod, ali na fronteira, de que os russos estão tendo dificuldades sérias com a campanha. E olha o que ele vai mostrar agora aí, ó. Olha o que ele vai mostrar agora. O cara vai ajustar o ISO da câmera, vocês vão ver melhor, tá? Deixa eu colocar em full screen aqui. Olha só, ele ajustou aí, ó. Tá vendo? São reforços. Esses reforços que vocês estão vendo aí, já amontam a cerca de... Eu vi isso aqui na CNN, tá? Mais ou menos, give or take. Mais ou menos 50% da força russa já está localizada nos arredores da Ucrânia, né? Como eu falei com vocês, a Rússia não tem, assim, é ilógico, né? Um planejamento no qual você coloca 100% do seu efetivo numa só região, ainda mais com o maior país do mundo, com as maiores fronteiras do mundo. Eles têm que manter o restante minimamente vigiado. Então, já tem 50% das forças ali. Então, foi enviado um reforço muito grande de homens e material para a fronteira da Ucrânia. O que a gente... Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Estados Unidos. Putin tem mais de 50% ou mais. Tá escrito ali, 50% ou mais da força dele no limite ali da fronteira com a Ucrânia. Deixa eu voltar aqui. Olha isso aqui, gente, ó. Estados Unidos diz, Putin tem mais de 50% de sua força total na Ucrânia. De seu total reunido na Ucrânia. De sua força total reunida na Ucrânia, tá? Putin tem 50%, mais de 50% de sua força total reunida na Ucrânia. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, isso aí é uma fonte norte-americana dizendo que mais de 50%. E como é que os americanos vão saber disso? Eles provavelmente têm o acesso a números bem precisos, mais do que nós aqui temos, né? E sabe como eles sabem disso? Eles têm... Devem ter dezenas de satélites agora só fotografando e filmando aquela área inteira à noite com infravermelho, de dia com as melhores câmeras do mundo. E eles estão vendo a concentração de veículos, eles estão vendo a concentração de tanque, de caminhão que está chegando ali. Então, tudo isso é visível para eles. Então, vamos ver aqui o Alex Faria. Eu agradeço aí o apoio do Alex Farias. E vamos ver aqui o Rafael Nóbrega. A invasão da Ucrânia pode criar um efeito contrário previsto pelo Putin. Por exemplo, fortalecimento do nacionalismo ucraniano e sentimento anti-Rússia. Rafael, eu te diria que isso é inevitável. Como houve... Como houve uma quebra de ímpeto da ofensiva, foi provado que o exército ucraniano e, por conseguinte, a Ucrânia em si, porque foram muitos os civis que atenderam o apelo do presidente lá para se voluntariar para o combate, está determinado a não deixar o país cair. E essa determinação, ela acaba se tornando um ato de martirização daquelas pessoas. Aquelas pessoas se tornam mártires. Todo mundo que cai ali vira um mártir. Mártir pela independência. Mártir da soberania. Então, isso acaba fazendo com que o controle do território ucraniano pela Rússia seja muito mais complicado. Esses símbolos são muito mais difíceis de vencer do que os próprios soldados, do que as próprias forças armadas que vocês estão vendo aí. E o espírito da defesa do país, ele está sendo replicado na Europa Oriental inteira. Vocês viram, de ontem para hoje, as capitais tipo Tallinn, Vilnius, eu vi também, não foi na capital, acho que foi Cracóvia, eu vi manifestações em diversas dessas cidades para a Ucrânia. Inclusive, o presidente do país lá, o presidente da Ucrânia, falou que, apesar de que o presidente da Geórgia não apoiou as sanções contra a Rússia, o povo da Geórgia apoia a luta da Ucrânia. Porque ele mostrou lá em Tbilisi, aquele tanto de gente balançando bandeirinha lá, enfim. Vocês veem que existe, por parte da Ucrânia, um uso muito recorrente dessas imagens e desses apoios que eles vêm ganhando do pessoal dos países ao redor. O Elber Pacheco está perguntando aqui quais são as chances da Rússia sofrer uma derrota como o RSS sofreu no Afeganistão. Existe a chance. Quais as chances? Como é que eu vou calcular isso? Eu acho difícil, mas eu te diria que existe a chance, não de derrota, tá? Não de derrota. Mas de uma solução uma solução negociada disso aí. Alex Faria está perguntando você acha que teremos uma segunda guerra de inverno? Alex, sua pergunta complementa o que o nosso outro camarada aqui falou antes, tá? Que é o seguinte. É o seguinte. A guerra de inverno que todo mundo lembra dela, lá em 1939, como é que a guerra de inverno começou? Ela começou até hoje é um assunto é sempre polêmico, porque nunca vai ter uma comprovação final, mas os russos alegam que uma unidade finlandesa na fronteira, uma unidade de artilharia, disparou uma salva contra um vilarejo russo. Se isso foi falso flag ou não, fica por conta de vocês aí, mas o fato é, no dia 30 de novembro de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia com um contingente grande para os padrões finlandeses, né? E esse contingente bateu direto contra as defesas finlandesas da chamada linha Mannerheim. Bateu e ficou. não conseguiu superar essas defesas e ao longo de toda a fronteira finlandesa, na verdade, desde o Ártico, desde Petsamo, lá em cima, até os lagos, a região dos lagos, do Lago Ladoga, que é o maior deles, e o Istmo da Carelia, todas as ofensivas russas foram bloqueadas e foram bloqueadas por um contingente finlandês até pequeno, porque o terreno era um terreno complicado. a época do ano era um inverno, era complicado. Mas teve um fator aí que eu creio que pouca gente gosta de levar ele em consideração, que é justamente a falta de planejamento adequado por parte de Moscou naquela época. Quem era o comandante da ofensiva soviética em 1939 lá contra a Finlândia? Alguém sabe? Era o Klimet Voroshilov. Klimet Voroshilov era o comissário popular de defesa nessa época e ele acumulou a função de comandante da ofensiva contra a União Soviética, contra a Finlândia. E nesse caso, lá em 1939, final de 1939, dezembro de 1939, a organização do Voroshilov foi tão ruim, eu digo em matéria de cauda logística mesmo, né? Faltou combustível, faltou comida, faltou água, faltou remédio, os caras eram atacados, os soldados russos eram atacados e eram isolados com uma facilidade até bastante grande, né? Então, isso foi destruindo o core, foi destruindo o núcleo da força soviética naquela época e o que se sucedeu foi um impasse, né? Em janeiro existia um impasse, começo de janeiro ali existia um impasse na Finlândia, até que o Stalin falou o seguinte, sai Voroshilov, entra Timoshenko, Simeon Timoshenko. O que que Simeon Timoshenko fez? Ele simplesmente multiplicou a força, ele jogou, ele trucou a Finlândia, ele multiplicou a força contra a Finlândia e no começo de março ele venceu por puro golpe direto, por pura força, por puro rolo compressor, era tanta gente, tanto material, tanto tanque, tanto canhão, enfim, tudo que a frente finlandesa cedeu, mesmo estando em posições defensivas, dentro de um terreno bastante difícil de ser avançado, cedeu. Então, os russos no final da guerra de inverno eles conseguiram romper a linha defensiva e a guerra só terminou, a gente pode concluir isso hoje com os conhecimentos que a gente tem hoje, a guerra terminou com uma negociação entre Finlândia e a União Soviética e pelo custo altíssimo que ela custou, na verdade, para os cofres russos. Foi um custo altíssimo naquela época, aquela vitória, porque o comprometimento de força foi muito grande. Então, vocês estão vendo esse vídeo que eu mostrei para vocês agora aí, dos caras filmando esses reforços todos entrando lá? Isso me parece muito o que aconteceu nessa segunda fase da ofensiva contra a Finlândia em 40. Então, já que não está dando certo, vamos multiplicar a força que está sendo empregada, que a gente vai empregar. Então, vamos... 50% da força empenhada, não é de todas as forças armadas. A Rússia tem quase um milhão de homens ativos. Cadê o que estava escrito lá? Assemble power. É, de todas as... Tem toda... Tem 50% da força empenhada. É, tá certo. O Gabriel está falando aqui que a 50% da força está dentro da Ucrânia, né? Exatamente, assembled force. Boa noite, eu nunca vi uma Ucrânia tão fraca assim. O presidente eleito com 73% do voto diz muito sobre isso. Quando esse cara tomar a frente então, Henrique e Alexandre Marques. Não entendi. O que é que tem a ver o presidente eleito com 73% dos votos significar que a Ucrânia está fraca? Hum, tá, depois você me explica. Júlio, a Rússia fala que a Ucrânia é um país nazifascista. Tem alguma procedência ou é pura cortina de fumaça? Tem alguns grupos, né? Tem alguns grupos, tem um nome inclusive, tem alguns grupos aí na Ucrânia que se manifestam realmente como se fossem nazifascistas, tá? E eles tentaram eleger representantes numa última eleição que teve aí e pelo que eu li não conseguiram eleger ninguém, esses caras não conseguiram eleger ninguém. Então, tem esses caras lá dentro? Tem. Esses caras representam uma parcela minimamente representativa da sociedade? Pelo que as eleições demonstraram? Não. Tem como eu saber, não tem como eu saber, mas pelo que as eleições demonstraram, não fez nenhum deputado? Então, eu diria que não. Vamos lá. Henrique, uma coisa é certa, o mundo está vendo e principalmente os adversários da Rússia estão aprendendo como os russos lutam no século XXI e a prontidão deles. Isso aí, com certeza, é verdade. Vamos ver, cadê mais gente aqui? A lentidão da ofensiva do Putin mostra que o exército russo não é tudo aquilo que falavam, o Vitor Alves. Muitas coisas aconteceram, como eu falei com vocês, muitas coisas aconteceram de forma inesperada para a ofensiva russa. Mas é só culpa do exército dele? Gente, vocês viram, eu quero mostrar para vocês de novo aqui, eu quero mostrar para vocês de novo aqui as notícias dessa cobertura. hoje eu vi Holanda Holanda República Tcheca quer ver? Vou mostrar aqui para vocês então isso aqui. Alemanha irá entregar armas anti-tanque e mísseis à Ucrânia. Isso aqui é de cinco horas atrás. Cinco horas atrás. Alemanha irá entregar armas anti-tanque e mísseis à Ucrânia. Alemanha vai entregar armas anti-tanque para a Ucrânia numa grande mudança de política. Já vou traduzir para melhorar para vocês entenderem aqui. Alemanha entregará armas à Ucrânia uma grande mudança de política depois de resistir aos pedidos anteriores de Kiev por armamento defensivo. Então, outros países europeus já tinham entregue, já tinham entregado armas para eles ou prometido, né? Alemanha foi um dos últimos. Em seu acordo de coalizão, o governo alemão concordou com uma política restritiva de exportação de armas que não permite nenhuma entrega de armas para regiões em crise. Eles não alimentam conflitos, a política deles, né? A entrega de tais armas também tem conotações históricas pós-segunda guerra mundial. O ataque russo marca uma mudança nos tempos. É nosso dever apoiar a Ucrânia tanto quanto pudermos nos defender contra o exército de invasão de Putin. Portanto, entregaremos mil armas antitanque e 500 mísseis Stinger para nossos amigos da Ucrânia, disse o Olaf Schultz hoje. E aí, eu vi também, li aqui também, que os Estados Unidos também vão entregar mais Stinger, né? Deixa eu ver aqui. 500 mísseis Stinger. Ó, eu vi muito míssil sendo entregue para a Ucrânia de ontem para hoje, né? Promessas, eu não sei se isso já foi entregue. Mas, hoje, eu vi vídeos dos caras, dos ucranianos, com os lançadores de mísseis Javela, diversos desses vídeos. No mínimo, quatro vídeos diferentes, eu vi hoje esses caras com esses Javelans no ombro. Então, tem um vídeo, inclusive, que o cara está passeando com esse lançador no ombro e tem aquele tanto de veículo pegando fogo. O que a gente pode presumir? Está tendo uma ação muito intensa desses veículos aí, contra esses, essas defesas mísseis anti-tanque, tá? Que são, os famosos manpads, né? Um cara só leva e consegue destruir um tanque, um blindado, consegue destruir um blindado. Então, será que é só a culpa do exército deles? Não sei, cara, talvez, é muito por conta dessa quantidade gigante de ajuda que eles estão, aparentemente, recebendo, né? Aparentemente, estão recebendo muita gente, muita coisa lá, né? tem avião de reabastecimento e caças americanos no Mar Negro a par no Flight Radar, no Flight Radar, tem avião de reabastecimento e caças americanos no Mar Negro, aparece no Flight Radar, aparece no Flight Radar, eu não vi o Flight Radar, Jean-Carlo, mas se você está falando, né? Ó, eu sei que a OTAN reforçou a sua frente leste ali, todo o cordão de nações na fronteira russa recebeu um reforço muito grande nesses últimos três dias, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia receberam um contingente bem grande de reforços para as regiões de fronteira. Veio o F-35, como eu falei com vocês, veio o Apache, veio o Eurofighter, coisa que não anda ali, né? Naquelas regiões ali, comumente. Vamos passar aqui, Bruno Ferreira, a população ucraniana tem chance de vencer usando a própria estrutura da cidade a favor deles por conhecerem melhor que os russos. Bom, pelo que eu vi aqui, faz parte, fez parte do plano do alto comando ucraniano a demolição de pontos-chave de sua própria infraestrutura para atrasar o avanço russo. Então, eu creio que eles demoliram ponte, demoliram, sei lá, passagem de estrada, enfim, tudo que pudesse parar ou atrasar o avanço de uma coluna russa nas vias de acesso principais, eles fizeram, né? Como a gente está vendo, nenhuma grande cidade ainda caiu sob domínio russo depois dessas 72 horas, então, a gente só vai ver isso quando realmente uma luta por uma cidade começar. Kiev, hoje, o dia inteiro ficou assim, né? Em Kiev, me parece que tem luta urbana, não sei em que nível, me parece que não no nível veículo blindado, mas já existe algum tipo de combate urbano, seja entre unidades de sabotadores ou não, mas existe combate urbano. Hoje, o dia inteiro, rolou combate urbano em Kiev e agora à noite, principalmente, muito alerta de bombardeio pesado. Pouquinho antes de eu entrar aqui com vocês, apareceu uma notícia, um último update ali, que uma explosão gigante iluminou o céu de Kiev durante alguns minutos, uma explosão gigante. E aí, aconteceu isso aqui também, hoje mais cedo, hoje mais cedo, vamos lá, aqui, cadê? Tá, eu vou procurar aqui, mas o que eu vi foi o seguinte, que os, ah, aqui, deixa eu mostrar para vocês, foi avistado, foi avistado na fronteira com a Ucrânia, né, entrando na Ucrânia, foi avistado, ó, lançadores de bombas termobáricas, as bombas de vácuo, né, foram vistas pela galera da CNN, foram vistas entrando na Ucrânia, e aí, tá dizendo que é esse TOS-1 ou TOS-1A, lançador múltiplo de foguete, que foi visto, mas até agora não há nenhuma evidência de uso de arma termobárica sendo usada no conflito com a Ucrânia, tá, tá dizendo aqui, tá descrevendo como é que essas armas funcionam, é um efeito muito maior do que munição convencional, e que é condenado por diversos, diversas camadas aí da Human Rights Watch, enfim, diversas organizações condenam o uso dessas bombas termobáricas, não sabemos, né, a população ucraniana, vamos ver mais gente aqui, Alex Hübner, se essa guerra fosse no Rio, em três dias os russos já estariam devidamente entrosados trabalhando pelos milicianos, Guilherme Ramos, posso estar enganado, mas acho que esses são os significados, Z, tropas do norte, Z em um quadrado, tropas saindo da Crimeia, V, tropas saindo da Bielorrússia, O, tropas anfíbias, A, operações especiais, legal, eu não tenho conhecimento desses significados aí, mas, acho que, né, você tá falando aí, tá, pode ter um fundo de razão, porque eu sei que V são essas da Bielorrússia mesmo, então, é meio que task force, né, task force Bielorrússia, task force Crimea, task force, é, no norte lá, o anfíbio, e por aí vai, as, as, as letras, tem esse significado, né, vamos, agora eu quero acompanhar com vocês algumas notícias da Ria Novost, tá, o que que você acha das ameaças do Putin contra Finlândia e Suécia, será que ele pode tentar invadir aqueles países também, ó, eu ia explicar isso já, Finlândia e Suécia, eu não, tensionaram, né, anunciar que iriam se juntar à OTAN, e o Putin falou, vai haver sérias consequências se Finlândia e Suécia se juntarem à OTAN, e deixa eu explicar pra vocês por que que ele tá falando de sérias consequências se esses dois países se juntarem à OTAN, primeiro a Finlândia que tá mais próximo dele, tá, primeiro que os dois países são países neutros, a Suécia tem uma tradição de neutralidade desde o comecinho do século XX, ali uma política oficial de neutralidade, né, então, a Suécia ficou fora das guerras mundiais, ficou fora dos conflitos na Guerra Fria, nunca entrou pra OTAN, né, então, ela tem uma tradição de neutralidade, a Finlândia tem um comportamento que é bastante único, né, a Finlândia, apesar de que ela mantém, ela tá na fronteira com a Rússia, né, ex-União Soviética, fronteira ali, faz fronteira mesmo, a Finlândia, apesar de que tem tradições desde sua fundação, tradições ocidentais, ligadas à Europa ocidental mesmo, né, ligadas, digamos assim, ao capitalismo e ao mundo ocidental, a Finlândia, durante a Guerra Fria, manteve boas relações com a União Soviética, a Finlândia, inclusive, usaram muito armamento soviético, MIG-21, por exemplo, MIG-21 foi entregue para os finlandeses antes de ser entregue para os aliados soviéticos, os países aliados da União Soviética, a União Soviética entregou MIG-21 para a Finlândia, dada a proximidade das relações que os dois países desfrutavam. Então, por que que a Finlândia tem esse histórico de boas relações com a Rússia, União Soviética barra Rússia? Porque eles enxergaram que só assim, né, talvez, só assim, eles conseguiriam evitar uma nova tentativa de anexação do país, como foi feito na década de 30, na década de 40. Então, para o Putin é uma preocupação muito grande ver um país que tem um histórico de boas relações fronteiriças ali com a Rússia, de repente virar totalmente para o lado norte-americano, europeu, Europa Ocidental, né, esse mundo ocidental, vamos colocar assim, que é um compromisso direto, né. Então, para ele é preocupante. E a Suécia? O que a Suécia tem a ver? Bom, a Suécia, aí vamos para o, vamos para um mapa, eu acho que vocês vão enxergar melhor, né. Vamos para um mapa. A importância da Suécia, ela é quase uma Turquia, tá, para a Rússia. Ela é quase uma Turquia. A Turquia é muito importante, a influência russa na Turquia, porque a Turquia controla os dois estreitos aqui, né, Bóspero e Dardanelos, que dá acesso à frota do Mar Negro ao Mediterrâneo, não é isso? E aqui em cima? Olha a Suécia aqui, olha a Suécia aqui. O que a Suécia controla? A Suécia controla o estreito, aqui, ó. Controla o estreito, que liga o Mar Báltico ao Mar do Norte. Olha a Suécia aqui. Controla essa metade aqui. a Dinamarca já é parte da OTAN. E a Suécia? Se a Suécia vira OTAN, o porto de São Petersburgo vai servir para quê mesmo em caso de crise? A OTAN fecha o acesso aqui e acabou São Petersburgo, né? Olha lá, tem saída aqui por cima? Não tem. É justamente a saída é essa aqui, ó. Tem essas duas grandes passagens. aqui e aqui. Então, até aqui é Dinamarca. Aqui é Suécia. Então, a Suécia tensionando a entrar na OTAN. Será que a reação não é por conta disso? A reação do Putin não é por conta disso? Né? Júlio, quis dizer que eu nunca vi a Ucrânia como uma nação tão fraca para cair em poucas horas e o fato do presidente ter sido eleito com 73% mostra a União. Ah, sim. Agora entendi. Entendi. Então, Henrique, inclusive o ex-presidente estava mostrando suporte ao Zelensky. Hoje, inclusive. Hoje, inclusive, fizeram um vídeo juntos o ex-presidente lá. Tá, vamos lá, vamos para cá. Vou ver aqui. Descendo, 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 descendo. Comentário demais. Jardel, qual a importância de Chernobyl para os russos? Eles não vão converter Chernobyl ali para a grade energética deles em tão pouco tempo, mas, como eu falei na outra live, é um marco, né? Todo mundo, o mundo inteiro, fala assim, Ucrânia. Você conhece o quê? Chernobyl. Muita gente não conhece nem Kiev. Chernobyl. Então, pegaram o ponto principal, o ponto turístico, o ponto de referência cultural principal da Ucrânia sob controle russo. Isso é importante, né? Para mostrar que existe algum grau de sucesso na ofensiva deles. Pablo Bianchini. O que podemos falar sobre o custo militar, custo militar russo nesse ataque? É algo que pode piorar ainda mais a situação financeira russa, como aconteceu na Guerra de Inverno? Olha, eu te diria que está custando caro, né? Já está caro tanto de avião. Eu não sei, alguém tem um levantamento aí do número de aviões que já caíram, do número de tanques que já foram, enfim, destruídos, veículos, toda a natureza, não só tanque não. tudo quanto é veículo, todos os aviões. Então, é um prejuízo grande, cara. E quando você para para pensar que a indústria, as linhas de produção russas não são exatamente rápidas para cobrir perdas, está saindo caro. Está saindo caro. Eu acho que se vai acontecer como aconteceu na Guerra de Inverno, não sei te dizer. Lá foi muita perda, muita, muita mesmo. Se bem que a gente compensa pelo número de veículos blindados destruídos pelos finlandeses, pode até ser menos hoje, mas o custo individual de cada um deve ser bem maior. Super sticker do Josimar aqui, Marques. Vamos lá. Robson, MG. Boa noite, Julio. Você acha que os ucranianos estão dispostos a pagar o alto preço em vidas em uma guerra assimétrica? Você acha que a Rússia tem condições econômicas de sustentar uma longa e custosa guerra assimétrica? Vocês acham ela tão assimétrica assim? Eu acho ela, tipo, talvez desproporcional. Assimétrica? Eu acho que a simetria prevê, assim, uma diferença bem grande, até no nível tecnológico das duas forças de embate. Mas eu não acho que existe essa diferença de tecnologia entre as duas forças de embate. Existe uma diferença de números, não tanto de tecnologia, especialmente com esses mísseis antiaéreos e antitanques Tinger e Javelan. Especialmente com isso aí e toda a inteligência que Kiev está disposto, está dispondo, né, vinda dos Estados Unidos. Então, eu acho que eu, pessoalmente, não consideraria isso guerra assimétrica. Eu diria que é desproporcional em números, não em tecnologia. Os caças são os mesmos que o MiG-29 de um lado e do outro. Os tanques são basicamente os mesmos. Os fuzis é algum tipo de variação do antigo AK-47. Então, eu acho que eles estão dispostos a pagar um alto preço, cara. Vocês viram aquele casal que casou e em seguida tirou a foto? A gente não sabe até onde aquilo é verdade e aquilo é propaganda, mas o casal casou e depois tirou a foto com os fuzis e disseram que vão aproveitar os dias deles defendendo o país. E, pelo que a gente sabe, as fontes de notícia estão dando, existem muitos recrutas, muitos voluntários para a defesa tanto de Kiev quanto das outras cidades. Então, eu acho que eles estão dispostos a pagar um preço alto, sim. Vamos ver o próximo. Ó, Vitor, tem notícia de como está a motivação das tropas russas. Os soldados russos lutam pela Rússia ou por Putin? É uma pergunta que não dá para responder nem se eu tivesse acesso a essa galera, porque cada um é um, né? Ninguém sabe, eu não posso falar por todos eles. A motivação, ó, é bem provável que esses soldados todos tenham telefone, telefone, celular aí. E é provável que esses caras tenham acesso à internet. E se eles têm acesso à internet, eles estão vendo grande parte dos países do mundo contra eles. Tá? Eu estou dizendo que isso é um fato. Tem muita gente na internet, muitos países aí estão dizendo, estão se posicionando contra. Faz a lista dos países aí, fala quem está a favor da Rússia e quem está contra a Rússia. A favor mesmo da Rússia? Eu sei que está a Bielorrússia, Cazaquistão, outras ex-repúblicas soviéticas e a Síria. o Bashar Al-Assad lá falou publicamente em favor da Rússia. Mas quem é que está contra a Rússia nesse conflito, apoiando a causa ucraniana? Muito mais gente. E se o cara tem notícia de que lá no país dele milhares de pessoas estão sendo presas por protestar contra... Quer dizer, a motivação do cara, eu não tenho como te falar porque eu não conversei com ninguém, não sei, mas eu imagino que não seja das mais altas. Eu imagino que não seja das mais altas. Nesse caso, não. Como está a quantidade de armas a ser entregue? Como está a quantidade de armas que será entregue se portos, espaço aéreo e fronteiras estão vigiadas pelos russos? Ah, tá, entendi. Como está a quantidade de armas que será entregue se portos, espaço aéreo e fronteiras estão vigiadas pelos russos? Alexandre, desculpa, Alexandre, não, cara. as fronteiras. Que fronteira que está vigiada pelos russos? A Ucrânia tem uma fronteira europeia gigante, particularmente com a Polônia e com a Romênia. E os russos não estão lá perto. Lvov, por exemplo, é um grande centro urbano que está quase ali na fronteira com a Polônia, que eu creio que seja a capital número 2 do governo ucraniano. se Kiev cair, eles vão recuar para a Lvov. Então, a partir dessas fronteiras, dessas duas fronteiras, dá para passar muita coisa. Até porque, até agora, estão contando 100 mil refugiados nesses três dias. 100 mil ucranianos fugiram por essas fronteiras europeias, principalmente pela Polônia. tudo bem que os portos é uma situação complicada. O espaço aéreo, eu vou comentar do espaço aéreo, mais ou menos ali, porque há uma dificuldade muito grande ainda de estabelecimento de supremacia aérea pelos russos. Até hoje, não conseguiram. Ainda existem aeronaves ucranianas voando. Ainda existem. E a defesa antiaérea deles está muito de pé ainda. e fronteira, cara, fronteira com a Europa, eles não estão próximos lá, não. Não tem como eles vigiarem aquilo, não. Então, dá para passar, sim. Se precisar passar carregamento de munição, passa. Do tudo, né? Munição, remédio, água, comida. Julian Leher, e a chuva de Molotov, qual o dano daquilo? Fiquei surpreso com a quantidade de consistência do ataque. Quanto tempo um blindado aguenta naquela temperatura? Você fala de um vídeo que tem dois blindados, um ataca por aqui, outro ataca por aqui, e aí começa a chover Molotov em cima dele, né? Tipo uma barricada, e aí começa a chover Molotov em cima dos dois. Eu vi esse vídeo agora à noite. Não sei te confirmar se aquilo é de agora ou é de 2014. Cara, se vocês quiserem me explicar isso aí, se alguém tem uma fonte com certeza de que aquela chuva de Molotov é de hoje ou é de 2014, porque me pareceu muito aquelas filmagens que o pessoal fazia lá na Praça Maidan, lá em Kiev, com as barricadas, e aí os blindados tentavam passar pelas barricadas, até porque não são tanques, são transportador blindado de tropa, né? Oito por oito sobre rodas. E no vídeo eu vi pelo menos uns dois camaradas com aqueles escudos metálicos que eles capturaram da Berkut, a força, né, a polícia de elite lá, a força de policial lá que foi extinta, inclusive. Então eu não sei se aquilo é de hoje ou daquela época. Muito cuidado. Se for confirmado, tudo bem. Mas uma chuva, vamos supor, tá no blindado ali, chuva de Molotov é um lance complicado. Por quê? O líquido é um líquido pegajoso. o Molotov é feito para aquele líquido interno lá, ele ficar meio que mais viscoso do que líquido tipo água, tá? Então, aquele líquido incandescente, ele vai começar a pingar pelas frestas do blindado, né? O blindado tem que ser hermeticamente fechado para aquilo não entrar lá. Se por acaso ele não está hermeticamente fechado por alguma razão, aquilo começa a pingar lá dentro, eventualmente em alguns em alguns segundos o veículo perde eficácia porque ninguém consegue manter a tensão com fogo pingando no ombro, no cabelo, onde seja, né? Então, uma chuva, eu fico pensando naquele vídeo, né? Nossa, cara, umas 20 garrafas por veículo é muita coisa. Então, aquilo para realmente, tem capacidade de parar. um veículo grande. Eu já só não sei se é na época ou hoje. Pé de rato. Pergunta baseada no machismo. Rússia tem anos luz de distância para a China. Rússia tem anos luz de distância para a China na questão militar, doutrina, etc. Logo, podemos afirmar que a China está atrás da Rússia e que um desembarque em Taiwan não seria essa moleza? Hum, será que está tão atrás assim, cara? não sei, viu? Não sei. Eu te diria que uns 20 anos atrás aí podia até ter uma diferença grande, mas será que hoje tem essa diferença grande? O legal é o seguinte, é... a China tem muito dinheiro, mas não tem experiência, né? Eles não combatem há muito tempo. Acho que desde a Guerra da Coreia... Não, teve aquelas guerras de fronteira com a própria União Soviética até nos anos 70 teve coisa assim de escaramuça, né? Mas uma batalha mesmo, batalha da China em campo e tal, eles não têm há décadas. Então eles têm muito dinheiro, mas eles são meio verdes ainda, né? Mas eu não te diria que eles estão anos-luz de distância da China, até porque a China copiou os principais produtos de defesa da Rússia, copiou na cara dura mesmo, fez cópias de tanques, fez cópias de aeronaves, pegou o porta-aviões deles e colocou de volta para funcionar, na verdade terminou, né? O porta-aviões russo que nunca foi terminado lá, acho que é o almirante Gorshkov, e eles colocaram para funcionar, e agora eles têm uma força numericamente superior à da Rússia, e tecnologicamente em alguns sentidos até superior também, mas eles não têm prática. um desembarque em Taiwan seria moleza? Eu não te diria que seria moleza, não, porque eu acho que tem muito sistema defensivo naquela ilha, e eles contam com apoio americano, né, bicho? Então, é difícil de dizer que vai ser uma moleza invadir Taiwan. Rosenberg, para você a probabilidade desse conflito escalonar de forma generalizada, a Rússia não leva uma surra da OTAN? Acho que o próprio Putin já admitiu isso, que ele não é páreo para a OTAN, a OTAN, né, não é páreo. Eu acho, sei lá, eu acho que a Rússia está com pedação de carne gigantesca na boca agora sem saber engolir. Ela primeiro tem que engolir essa pedação de carne para depois pensar em escalonar conflito. Não está fácil para eles. Eu acho que, é, a Rússia leva a surra da OTAN, leva, né, mas, mas, te diria que agora eles têm mais com o que se preocupar, tá? Ariel, Putin poderia usar armas nucleares táticas para tentar encerrar a guerra mais cedo? Vixe, cara, se ele poderia, ele poderia, ele deveria, ele faria isso, ele deveria fazer isso? Aí que está. O Putin, em tese, ele tem a autoridade final para o lançamento desse tipo de arsenal, né? Mas aí ele tem que ter todo um Estado maior que vai apoiar o uso desse tipo de arma. Nesse tipo de conflito, primeiro, usar armas nucleares hoje, depois de todos os tratados que foram assinados, é, é meio que, é um chute tremendo no balde. é meio que querer esquecer de tudo que existe e dar um belo de um tiro no escuro e ver o que que vira. Eu acho que para terminar essa guerra, uma guerra tão local assim, contra um povo que nem é um povo diferente, né, deles, assim, etnicamente, são quase iguais, eu te diria que a chance dele fazer isso é bem pequena, mas de novo, é o Putin, né, eu não sei o que que ele pode fazer, mas arma nuclear tática, arma nuclear tática, fazer isso é abrir a caixa de Pandora mesmo e eu creio que não é um consenso no Estado maior deles lá fazer uso de arsenal nuclear, né, porque, porra, é um, é um, é meio que impensável mesmo, é um perigo, poxa, quem faria, só um cara louco, né, tipo o, o, Kim Jong-un lá, maluco, mas esses aí, acho que não. O Elber perguntando qual a importância de Chernobyl, Chernobyl é, é porque é um ponto, é um ponto conhecido, todo mundo sabe que Chernobyl está na Ucrânia, que é o, e ninguém sabe dos outras cidades, então eles pegaram o ponto mais importante, mas Chernobyl vai ter importância, a não ser que assim, vamos cortar a energia da Ucrânia capturando Chernobyl, não sei, mano, eu não sei quanto da usina de Chernobyl, qual que é a porcentagem, a importância da usina de Chernobyl para a grade elétrica da Ucrânia, não fiz essa pesquisa. Agradeço aí ao professor Neomar Nepomuceno, grande professor Neomar, lá de Eubank da Cunha, Eubank, lá no sul de Minas, já passei nessa cidade sua aí, Xampu também, colaboração do Xampu aqui, o João Danilo Zucoloto, será o motivo dos russos terem ficado sem combustível por conta de uma certa prepotência, achando que o conflito seria muito mais rápido que estava sendo, eu diria que sim, né, ficou sem combustível é porque acha que não precisava, né, o planejamento logístico não foi tão bom quanto poderia ter sido. Então, presumiu-se que os veículos chegariam com uma certa rapidez nos alvos, ocupariam simplesmente os alvos, que a resistência seria mínima, então, foi feito um planejamento mais magro para a cauda logística, né, e a gente viu hoje diversos veículos também parados, aparentemente intactos, mas por, abandonados porque foram, né, ao que se diz aqui, combustível foi a falta, né, foi a grande falha aí da cauda logística. Tem analistas do Pentágono dizendo que o grande, a grande pedra no sapato é justamente o diesel, muitos veículos foram parados por falta de combustível. aí eu vi hoje uma mensagem, cara, de um pessoal da, da, pessoal da Ucrânia ali dizendo o seguinte, que eles estavam vendo nas zonas a leste, né, na fronteira a leste, muitos, muitas colunas russas pedindo comida e combustível, né, solicitando comida e combustível para a população local. E aí eles responderam assim, as instruções dos caras, deem somente comida estragada e gasolina com areia, gasolina com areia. Vamos ver aqui, qual que é a possibilidade de Putin ver como afronta o envio de armas e dinheiro por parte dos outros países? O Eric Epifânio, eu acho que é grande, né, é uma afronta sim, é um desafio direto a ele, mas desde o primeiro dia, né, as sanções lá que foram, que foram anunciadas, anunciadas pelo Ocidente, né. Você quer ver como é que a Rússia encarou essas sanções? Vou mostrar para vocês aqui na RIA, ó, RIA Novosti, vamos lá, Medvedev prometeu uma resposta simétrica à apreensão de dinheiro de russos no exterior. Já vou, já vou esclarecendo para vocês aqui, tá, agora também, eu falei que muita coisa tinha acontecido nos 60 minutos antes dessa live começar, né. Então, uma das coisas que aconteceu foi, União Europeia anuncia expulsão de bancos russos do SWIFT. O SWIFT é um sistema internacional que permite que qualquer banco acesse, qualquer conta acesse qualquer conta. Tipo, eu aqui no Brasil tenho condição de enviar dinheiro para a conta de um russo lá no meio da Sibéria, no banco dele lá da Sibéria. Eu tenho condição de fazer isso. Entende? Então, o SWIFT garante isso. O SWIFT faz essa ponte, né. Então, tirar o SWIFT da Rússia significa alejar a capacidade da Rússia de fazer negócios no exterior. É um golpe gigante, tá, mas o que que o Medvedev falou, né. Ele é o vice-chefe do Conselho de Segurança. O Medvedev prometeu uma resposta simétrica à apreensão de dinheiro de russos no exterior. Medvedev disse que se ativos russos forem congelados no exterior, ativos desses países podem ser nacionalizados pela Rússia. Dinheiro americano, dinheiro alemão, dinheiro francês, inglês, o que seja, pode ser nacionalizado pelos russos. Então, você vê aí que ele deu uma uma contra, fez uma contra-ameaça, isso foi hoje cedo. Aqui tem o horário, tem o horário aqui, 11h54, 11h54, atualizado às 15h26. Então, o Medvedev disse isso, e ele ainda falou assim, ele falou assim, relações diplomáticas não são tão importantes assim, quanto você pensa. está disposto a pagar um preço também. Então, eles viram como afronta, viram, né, e eles estão, então, preparados para, pelo menos aqui, nominalmente, nacionalizar os ativos do Ocidente lá dentro da Rússia também. Jardel, é verdade que os russos foram pegos com a farda inimiga? Tem muita gente dizendo que isso é verdade. Como eu falei, não tem condição de confirmar, mas alegações e rumores são encontrados aos mil, sabe, assim, toda hora é um cara sabotador em traje civil. Gente com uniforme ucraniano, tanto que eu vejo eles mandarem mensagem assim, gente, fiquem alerta aos sotaques, fiquem alerta aos sotaques, para ver se o cara não é realmente daquele lugar, não é realmente da Ucrânia. O Manuel está perguntando o que é que há de verdade no fantasma de Kiev. O fantasma de Kiev é o famoso ou os rumores do piloto russo que derrubou pelo menos seis aeronaves russas, piloto ucraniano que derrubou talvez seis aeronaves russas. Inclusive, gente, esse cara é piloto de MiG-29, supostamente, tem uns vídeos dele aí saindo na internet o tempo inteiro aí, inclusive, um desses vídeos, pelo menos um, é simplesmente extraído de um jogo, tá? Sabe esses vídeos que os caras ficam mostrando series, né? Closing Weapon Systems, arma de ponto, né? Arma de defesa de ponto, aí mostra um aviãozinho na distância e aí o... a defesa começa a atirar contra o avião, um... aquela sequência de tiro e vai mostrando no horizonte e vai perseguindo o alvo até que explode, bouf! Aí aquilo ali já virou, já foi, defesa israelense, defesa da Síria contra não sei quem, agora é a defesa da Rússia contra não sei quem, aquilo é de um jogo e aí eles fizeram também um vídeo de um jogo ser confundido aí com o tal do fantasma de Kiev. Fantasma porque o cara não tem identidade confirmada até agora. Essa aqui é uma foto do suposto fantasma de Kiev, tá? Esse cara aí não tem identidade dele, até porque, vamos supor que seja verdade. Nesse ponto, não tem por que ficar revelando a identidade do sujeito, porque esse cara tem família, não se sabe em que cidade, né? Então, é bom garantir a anonimidade dele, o anonimato dele nesse ponto. E também não tem como a gente confirmar se ele realmente fez esses abates, tá? Não tem nem como a gente confirmar se realmente esse número de aeronaves caiu, porque não tem uma comissão que vai lá para poder averiguar a queda das aeronaves, né? Teria-se que confirmar no inventário russo, nos logs, nos diários operacionais das unidades, quantos aviões saíram e quantos voltaram, para ver quais são as perdas, certo? E aí cruzar essas missões, o local onde essas missões foram realizadas, com o log de voo desse elemento aí, desse cara aí, do fantasmão aí, para ver se faz sentido ele ter derrubado aquele avião naquele momento, tá? É impossível fazer isso agora, primeiro a Rússia não vai abrir esse tipo de arquivo publicamente, simplesmente porque a gente quer, eles não vão fazer isso durante muito tempo, eu creio, e nós não temos testemunhos desse cara, não tem acesso a uma possível, um possível registro do radar de bordo do avião dele, né? Mostrando os disparos, mostrando os acertos, então, só depois do conflito a gente vai saber se isso é verdade ou não, então, por enquanto, você fica aí suspenso no mito do fantasma de Kiev, se ele realmente existe, se ele realmente é esse tudo ou não. Coreia do Norte lança aparentemente um míssil balístico em direção ao mar do Japão, diz o Nando Pures, ó, novidade isso aí, novidade, foi há 20 minutos? eu teria que olhar aqui nos veículos de notícias se a Coreia do Norte está aproveitando o hype para despertar as pessoas ali. Emerson, Emerson Stadnik, esse conflito nos mostra que armas nucleares são um pilar indispensável para a paz, concorda? Outra dúvida, Chernobyl pode ser utilizado como arma, afinal, russo é maluco. ó, primeiro, armas nucleares são um pilar indispensável para a paz, a arma nuclear ela é um pilar indispensável para a manutenção da ordem geopolítica como a gente conhece, não necessariamente para a paz, para a manutenção da ordem geopolítica. Vamos explicar isso, a Rússia não é mais uma potência econômica, ela já tinha, ela foi na época da União Soviética, no auge, nos anos áureos da União Soviética, ela realmente era uma potência econômica, depois disso ela deixou de ser, particularmente ali do governo Brezhnev para frente, o negócio foi literalmente para o Brezhnev, então, a Rússia hoje é uma economia pequena, ela tem um índice de, vamos dizer assim, de PIB per capita minúsculo, e por que que a Rússia figura como um player mundial grande, por conta do arsenal nuclear deles, eles se mantêm no topo por conta do arsenal nuclear deles, vocês já viram aquele negócio de reunião do G7 mais Rússia, G7 mais Rússia, quer dizer que o G8, G8 seria as sete maiores economias mais a Rússia, que a Rússia não é a oitava maior economia, mas ela está lá, ela está lá por conta da importância política dela que é, que reside no arsenal nuclear dela, então ela é muito grande, a China é uma grande economia, tem um arsenal nuclear gigante, tem, mas é uma grande economia, a Rússia não, a Rússia não é uma grande economia e tem um arsenal nuclear gigantesco, Chernobyl pode ser utilizado como arma, se alguém for realmente louco, maluco, sem juízo na cabeça, poderia ser transformado em arma, poderia, por exemplo, abre ali o sarcófago, destrói, dinamita o contingenciamento do reator número 4, e aí deixa a radiação exposta, só que essa radiação dificilmente ela vai atingir o objetivo tático, aqueles, algum objetivo tático, essa radiação vai ser espalhada pela região inteira, o que implica, dependendo da direção dos ventos, ela ir para oeste ou para leste, se a radiação vai para leste, ela entra na Rússia, se ela vai para oeste, ela vai para a Europa, igual ela foi em 86, foi para a Europa, o vento oeste, se o vento é leste, ela vai para a própria Rússia, então, até a própria Moscou pode ficar debaixo de uma nuvem de radiação se o Chernobyl for transformada em uma arma, quer dizer, eu acredito que a possibilidade disso é ínfima, né, Kiev e Kharkov caí, você acha que a Ucrânia vai se render de forma incondicional? Eu acho que não, incondicional, incondicional, no passo que as coisas estão hoje, agora, incondicional é, é você pegar o último, o último núcleo de resistência e esmagar ele, né, Kharkov na fronteira, cara, é uma cidade fronteiriça, não vai afetar nada para o esforço de guerra da Ucrânia, Kiev, eu creio que sim, é um impacto grande, a capital, centro político, mas o governo pode ser evacuado para outra cidade e continuar a luta de lá, existem inúmeros exemplos que aconteceram antes de que isso é um recurso, ainda mais se o governo ainda tem moral junto à população, ainda tem força, né, recuar para uma outra capital, para uma outra cidade, é um passo a se tomar para continuar a luta, né, vamos ver aqui, Vitor Alves, pergunta de um milhão de dólares, se Trump ainda estivesse na presidência dos Estados Unidos, a situação teria chegado onde chegou? Essa pergunta nem é de um milhão não, cara, essa pergunta é porque não tem resposta para ela, como é que eu vou ganhar um milhão? Tem resposta certa para isso? Não tem, não tem como a gente saber, né, o Trump falou aquilo ontem lá, ontem não, foi na quinta-feira, falou aquilo lá na Fox News, né, que isso não aconteceria se ele estivesse na presidência, como que nós vamos garantir isso? Ele tem o benefício da dúvida, ele pode falar o que ele quiser, ele pode dizer que não ia acontecer, porque ele não está no poder agora para poder, ser implicado, ele ter culpa no cartório, e também, vamos ser justos, né, ele não deixou uma situação descontrolada no leste europeu, ele não deixou, no último dia de mandato dele, ele não deixou a situação descontrolada, né, não deixou a bomba chiando na mão do Biden, não deixou, tudo bem, beleza, mas a coisa não aconteceria se ele estivesse na presidência, eu acho que aí é mais um marketing do Trump dizer isso do que um fato, né, minimamente crível. Vamos, 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 vamos. Neomar, grande professor Neomar, tenho a impressão de que os países evitaram a se comprometer com a Ucrânia por parecer ser uma guerra perdida, a inesperada deve ser resistência, resistência ucraniana pode levar outros países a apoiarem a Ucrânia com efetivo militar? Ó, Neomar, uma das grandes preocupações de nações tipo Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, tá, é, e, por exemplo, Reino Unido, França, é você, no momento inicial, né, no hype da coisa, manda, manda, manda tudo pra eles, manda tudo, aí manda, manda suprimento, manda, manda remédio, manda comida, manda munição, manda arma, tudo, aquele estoquezão brilhando de bonito sai dos aviões, lá do aeroporto, e aí o país cai, e aí a Rússia vai lá e filma tudo, e filma, e mostra, tá vendo aqui, olha o selinho América aqui, olha o selinho Estados Unidos aqui, ó, olha o selinho aqui da França, olha o selinho aqui do Reino Unido, né, os, os stockpiles de armas, de bombas, de mísseis, o que quer que seja, então isso pega muito mal, isso, é, colabora pra baixar, né, seu moral, e aumentar o do seu rival, né, o moral do seu rival, que seria a Rússia no caso, o fato da Ucrânia ter resistido, ter conseguido até este presente momento, que nós estamos falando aqui, manter o controle das grandes cidades, já desanuvia muito desse medo na cabeça dos grandes aliados ocidentais, as grandes potências ocidentais, então a gente pode ver nos próximos dias, nas próximas horas e próximos dias, um influxo muito grande de reforços, não de homens, mas de material pra dentro da Ucrânia, e eu já falei com vocês, a Alemanha, a própria Alemanha, que é a nação mais bunda na parede, que existe na Europa, é a Alemanha, né, eles não vão se comprometer com nada, eles não vão, é, tomar a frente de nada, eles ficam na deles, a Alemanha, primeiro, tirou o pé, né, de cima da janta de quem queria a proibição do Swift, e falou, eu apoio a proibição do Swift, foi a última nação europeia, grande, representativa, eu sei lá se Liechtenstein, se Montenegro, enfim, mas, a Alemanha foi a última grande potência europeia, a dizer sim, pra proibição do Swift, pro corte do Swift, né, outras nações já tinham dito, mas, a Alemanha foi a última, e concordou, a Alemanha falou hoje, que tá mandando, centenas ou milhares de mísseis, né, de armas anti-tanque, anti-aérea, pra Ucrânia, quebrando uma tradição de décadas, de não interferência, em zonas de crise, desde a segunda guerra, então, até a Alemanha tomando coragem, a gente pode medir o clima, né, o clima que tá sendo sentido agora, quanto a potencialidade de resistência da Ucrânia, que nome, hein, mano, Scabachines, Caminutos, boa noite, se você morasse na Espanha, qual seria o sinal que faria pra voltar ao Brasil, parabéns pelo canal, faz tempo que acompanho, se você morasse na Espanha, qual seria o sinal que faria pra voltar pro Brasil, eu acho que isso é, uma pergunta capciosa, não sei, o que é sinal que eu faria pra voltar pro Brasil, bicho, se eu morasse na Espanha, depois você me explica isso aí, e, ó, obrigado aí por seguir a sala de guerra já há muito tempo, né, abração, vamos pro próximo, após o Putin ter entrado num estilo all in, em vez de recuar se não der certo a primeira tacada, ele aumenta a agressividade, piorando as baixas civis, se ele, ó, aqui, eu vou mostrar, vou mostrar aqui, ó, vou mostrar aqui, é, olha isso, duas vastas explosões, duas explosões gigantescas vistas em Kiev, aparentam estar em torno de Vasilkyl, as duas grandes explosões que, iluminaram o céu noturno, aparentam ter acontecido ao redor de Vasilkyl, a cerca de 30 quilômetros, ou 18 milhas ao sul de Kiev, Vasilkyl tem uma grande base militar e múltiplos tanques de combustível, a área foi cena de grandes lutas na noite de sexta-feira, de acordo com fontes ucranianas, né, vamos ver se tem esse vídeo aqui, vamos ver se a gente consegue ver a tal da massive explosion, a explosão maciça que aconteceu, alguém devia estar filmando, a internet tem que colaborar aqui com a gente, mas, ah não, Wolf Blitzer, pelo amor de Deus, cadê a explosão? ó, apareceu ali no fundo, ó lá, ó lá, ó lá, aí ó, as explosões, Você tem que imaginar que é algum tipo de fogo, é uma cena muito estranha, essa cidade está, agora, completamente quieta. É uma explosão que atingiu o capital da Ucrânia, isso aí é agora, né, são acontecimentos recentes, tá? Isso foi relativamente perto. Infraestrutura civil, tá? Até agora. Então, um all-in vai piorar por conseguinte, né? Vai piorar por efeito colateral, eu creio, né? Não é o objetivo dos russos destruir a Ucrânia, acabar com a Ucrânia, nivelar a Ucrânia. Não é o Exército Vermelho de 1945 entrando na Alemanha, viu? Não é o mesmo cenário. Lá eles entraram pra moer, destruir tudo. Na Ucrânia, eles não podem fazer isso, porque eles têm um plano posterior pra Ucrânia, até bastante complexo, né? Mas isso envolve ganhar a simpatia do povo ucraniano de novo. Então, ficar destruindo tudo, matando bebê, matando mulher, não é a forma de fazer isso. Opa, papapapa, vamos lá. Mais uma aqui, ó. O shampoo, de novo aí. A Rússia ordena ofensiva total após acusar Kiev de recusar diálogo. Seria uma manobra midiática pra justificar a lentidão no avanço? A resistência realmente surpreende? A Rússia realmente planejou? Shampoo, de novo, cara. Cara, eu vou dizer pra você que eu, pessoalmente, acredito nisso aí. Eu falei lá no comecinho da live que eu ia explicar por que eu acredito nisso aí, tá? Primeiro, primeiro. Ontem, ontem, o Zelensky anunciou pros quatro ventos que tava contatando o primeiro-ministro de Israel pra ser mediador da conversa com a Rússia. Israel, olha a distância que isso tá, fora do quadro ali, né, regional. Claro que Israel tem uma importância geopolítica grande, né, uma importância econômica, uma potência militar também. Por isso, o primeiro-ministro de Israel seria escutado pelo Putin. Por que Kiev, na situação que está, iria recusar diálogo? E eles negaram oficialmente, né, o escritório do presidente negou isso aí oficialmente, que eles estejam se recusando ao diálogo. Na minha opinião, realmente, é um tipo de manobra pra justificar a lentidão do avanço. Tipo dizer que os objetivos do dia foram alcançados. Que objetivos? Por mais que você seja um planejador cauteloso, vamos simular, vamos dizer que nós somos planejadores do exército russo lá em Moscou. Por mais que nós fôssemos planejadores cautelosos, vamos avançar paulatinamente pra garantir cada posição que a gente conquista. Em que momento meu plano vai conceber que 72 horas depois da ofensiva, nenhuma grande cidade está sob meu poder? Nenhuma. Não é Kiev, não, cara. É nenhuma grande cidade está completamente sob meu poder. Que planejamento cuidadoso é esse? Então, me parece que sim, existe um atraso grande, existe um número de perdas acima do previsto, e por conta disso foi comprometido mais efetivo, mais recurso, e por conta disso vem mais bomba, vem mais tiro, vem mais correria e, por conseguinte, mais danos à infraestrutura e à população civil. Então, eu diria que sim, sabe? Que tem uma manobra pra justificar o atraso aí. Ah, aqui. O Henrique. Elon Musk acabou de postar no Twitter que liberou o sinal da internet Starlink na Ucrânia. Se os soldados russos não sabiam das notícias, agora sabem. Eu, inclusive, isso aí, cara. Eu vi pouco antes de entrar também, estava no Twitter ali, e eu vi o tweet do Elon Musk dizendo isso. Liberei o acesso da Starlink para a Ucrânia. Ou seja, se a rede deles terrestre lá, né, de retransmissores de sinal de internet, cabeamento, for rompido de alguma maneira, ainda o país não fica fora da rede, né? Consegue manter-se no ar por conta do Starlink. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, você viu aí as atitudes que o YouTube tomou? Vamos... Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui. As atitudes que o YouTube... Tomou aqui, ó. Tem aqui, ó. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. Vocês sabem o Russia Today? RT? Russia Today? Olha só. YouTube bloqueia... Isso foi há quatro horas atrás. YouTube bloqueia a Russia Today na Ucrânia e proíbe monetizar seus canais na plataforma globalmente. Ou seja, cortou a Russia Today na Ucrânia pra que, digamos, os ucranianos não vejam as notícias, o conteúdo que a Russia Today publica, que, segundo o YouTube, é um conteúdo desviado da realidade pra atender os propósitos, né, de Moscou, e tirou a monetização dos canais da Russia Today na plataforma globalmente. qual que é o impacto financeiro disso? O YouTube bloqueou a mídia estatal Russia Today da Ucrânia, suspendeu sua capacidade de monetizar conteúdo na plataforma globalmente. A medida para restringir Russia Today e vários outros canais russos ocorre depois que o governo ucraniano pediu ao YouTube que cortasse o acesso de dentro do país, disse o YouTube à CNN. Em um comunicado, o porta-voz do YouTube citou circunstâncias extraordinárias na Ucrânia para os passos da empresa. À luz das circunstâncias extraordinárias na Ucrânia, estamos tomando uma série de ações, disse. Estamos pausando a capacidade de vários canais de monetizar no YouTube, incluindo vários canais russos afiliados a sanções recentes. Limitaremos significativamente as recomendações a esses canais. O povo não vai mais ver. E, em resposta a uma solicitação do governo, restringimos o acesso ao Russia Today e vários outros canais na Ucrânia. Continuaremos monitorando novos desenvolvimentos e poderemos tomar outras medidas. Viu aí? Então, não é só o Elon Musk, hein? Não é só o Elon Musk e muitas coisas... Ah, e o que eu tenho que falar para você é o Paulo Vist. Parabéns pela dedicação e empenho. Muito obrigado, grande Paulo Vist. O que eu tenho que falar com vocês é que houve também, e agora eu vou mostrar a Ria Novosti para vocês aqui. Ah, tá. Vamos mostrar a Ria Novosti. Duas coisas da Ria Novosti aqui para vocês. Isso aqui é a mídia de Moscou, tá? Mídia de Moscou. Então, vamos lá. Olha isso aqui, ó. Aí, ó. Ria Novosti, tá? YouTube restringiu a exibição de conteúdo do canal Russia Today na Ucrânia. YouTube restringiu a exibição de conteúdo do Russia Today na Ucrânia. Motivo não é conhecido. Né? YouTube limitou, blá, blá, blá. Aqui eles estão botando a nota, né? Da Russia Today. Austrália suspende Russia Today. E outra coisa que eu quero mostrar na Russia Today para vocês é isso aqui, ó. No Russia Today, não, gente. Eu quero mostrar para vocês aqui na Ria Novosti, tá? Olha isso aqui, ó. Ria Novosti. Ministério da Transformação Digital anunciou o reflexo dos ataques cibernéticos em grande escala. Tá? Então, isso aqui é uma tradução do Google. Então, não deve chamar Ministério da Transformação Digital. Sei lá. Talvez chame. Mas isso aqui é a Ria Novosti dizendo que uma série de ataques cibernéticos está acontecendo à infraestrutura digital da Rússia. Olha só. O Ministério da Transformação Digital está enfrentando uma escala sem precedentes de ataques cibernéticos. Até 26 de fevereiro, hoje, mais de 50 ataques de Distributed Denial of Service com capacidade superior a 1 terabyte foram registrados, bem como ataques variados direcionados a profissionais no portal de serviços estatais, né? Todos os ataques foram repelidos com sucesso por especialistas em centros de segurança, diz o relatório. DDoS, para quem não é da área de informática, né? Agora vem acalhar eu ser da área de informática. DDoS é Distributed Denial of Service. Significa o seguinte, você ataca um servidor com diversos pedidos, diversos requests de acesso. Como o servidor tem um limite de... Um limite. Ele tem um limite de acessos finito, né? Quando você extrapola isso com um número muito grande de pedidos de acesso, você derruba ele. Ele sai do ar. Então, uma explicação bem singela. Isso que é DDoS. Então, é você fazer esses ataques a um único servidor para derrubar ele do ar. Então, vocês viram aí que, pelo menos na justificativa ali na... Pelo menos ali no relatório, na resposta do ministério, eles conseguiram resolver todos os problemas, né? O canal Futebolzinho está dizendo que invadir a Ucrânia foi burrice. Putin estava indo bem, desestabilizando a Ucrânia, mantendo o status quo contra a OTAN. Ok. Beleza. Agora, é... Aí, temos que medir os dois pesos, né? Os dois lados aí, para a gente fazer uma análise mais... 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 Pé no chão. Marcos Ruan. Nessa guerra, vemos a importância de sistemas antiaéreos para a defesa de um país. Como o Brasil poderia se defender de uma invasão sem possuídos? Não poderia. Não poderia. Sem antiaérea? Já era. Atacou ali as bases principais, moeu a força aérea, tirou... Aí, estabeleceu dominância aérea, né? Uma das coisas que vai fazer a Ucrânia, eu creio, durar um pouco mais, é justamente a capacidade antiaérea que eles adquiriram, estão adquirindo nesses dias. Sem supremacia aérea... Supremacia aérea é a capacidade da Rússia de voar onde quiser na Ucrânia e fazer o que quiser por ar. Sem supremacia aérea, você não dá apoio completo, pleno, à invasão por terra, às forças em terra. O que abre espaço para os homens, para as unidades, pequenos grupos de combate de meia dúzia, fração, né? Meia dúzia de homens ali, que os caras estão portando um javelã e conseguem emboscar um veículo blindado, um tanque, o que seja, de forma relativamente fácil e até, olha só, impune. Porque não tem suporte aéreo. Então, esses mísseis antiaéreos estão cobrando preço alto. Não sei, porque a Rússia não divulga as perdas. A Ucrânia diz que teve os abates, mas não tem como a gente confirmar o número deles, né? Mas a Ucrânia diz toda, abatemos helicóptero, abatemos IL-76. Hoje, eles disseram que abateram dois IL-76, avião de transporte, tá? E aquele negócio lá do aeroporto, o aeroporto Rostomel, lá em Kiev, né? Que tá uma confusão grande até hoje. O que se sabe é que o VDV, os paraquedistas russos, podem ainda estar no solo lá, defendendo um perímetro reduzido do aeroporto, mas os caras estão sob pesado ataque já há três dias. E não houve mais lançamento de paraquedistas de reforço. Por que não houve? Porque Moscou quer abandonar os caras lá, à sorte? É porque não tem condição de lançar. Entende? Então, isso significa que a supremacia aérea não foi atingida ainda, tá? Vamos, 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 vamos. Matheus Carvalho, Kogol. Qual é o poder militar da Ucrânia e até quando ela pode resistir? Pelo que vi na mídia, parece que a Ucrânia não tem nada e está indefesa. Cara, que mídia foi essa? Dependente da mídia que você tá vendo, eu não sei. Aqui, ó, vamos ver um comparativo, vamos ver aqui um comparativo de forças da Ucrânia e da Rússia, da Fontes 2022, tá? Atualizado. Vamos ver aqui. Olha lá. Vamos ver se eu consigo ampliar um pouquinho para vocês aqui. Consigo. Ucrânia e Rússia, né? A gente tem aqui de pessoal da ativa, tem 196 mil ucranianos contra 900 mil russos. 21% seria a proporção da Ucrânia. Pessoal de reserva, 900 mil contra 2 milhões, 45%. Veículos blindados de combate, 3.300 contra 15 mil, 20%. A aeronave, 132 contra 1.391, 9,5%. Helicópteros, 55 contra 948, apenas 5,8%. Submarinos, não tem nada, aqui tem 49. E o gasto, né? O investimento em defesa, olha isso. 4 bilhões, 4,7 bilhões, 45 bilhões é 10% o gasto com defesa da Ucrânia em comparação com o da Rússia. Claro que o submarino aqui não está fazendo grandes diferenças nesse cenário, né? Mas o que está fazendo muita diferença? Armored aqui, os blindados e aeronaves, né? Blindados e aeronaves que incluem os helicópteros. Esse percentual aqui, ó, ele é bem significativo no sentido da gente estabelecer que a Força Aérea Ucraniana não pode fazer muita coisa contra a Rússia, né? A Força Aérea Ucraniana não pode fazer muita coisa contra a Rússia, mas as defesas antiaéreas podem. E pelo que a gente vê, está fazendo. Eu não sei a porcentagem, de novo, não tem como a gente saber a porcentagem. Mas está acontecendo. Eles estão causando perdas significativas. E, de novo, eu vou repetir o que eu falei na outra live. Pessoal da ativa, 900 mil. 900 mil da ativa da Rússia, cara. A Rússia não pode, não é uma alternativa inteligente, colocar esses 900 mil caras aqui lá na Ucrânia. Porque e o resto da fronteira deles? E a fronteira deles com a Europa? Que já tem OTAN lá na Estônia, Letônia e Lituânia. E a fronteira deles na Ásia? A fronteira deles com a China? Eles vão simplesmente deixar tudo vazio, sem nenhum soldado ali? Rússia vai confiar, sim, realmente na China, para esvaziar toda a fronteira deles? Então não pode tirar todo mundo. E o pessoal do interior lá, que tem que... O pessoal de staff, né? Estado... Gente que tem trabalho de quartel, né? Não é todo mundo que está aqui, ó, 900 mil, que pode ir para o pau, não é? Na Segunda Guerra, na Segunda Guerra, eu estou falando de exército americano. Para cada combatente em linha de frente, para cada combatente em linha de frente, tinha cerca de 10 a 15 outros soldados na retaguarda para sustentar aquele cara na linha de frente. Entendeu? Tem motorista, tem gente que mexe com intendência, que mexe com saúde, que mexe com tudo. Aí não é simplesmente 900 mil soldados com fuzil na mão, marchando para dentro da Ucrânia. Não é assim. É um efetivo bem menor, né? E como a fonte americana disse lá, que eles estão acompanhando para o satélite, 50% dessa força comprometida na Ucrânia já foi comprometida na Ucrânia, já está dentro do país. Então, ele tem menos do que 50% de reserva, se ele não chamar mais gente, né? Então, os veículos blindados das aeronaves aqui também, é a mesma coisa, você não pode comprometer todo mundo lá. Você vai comprometer o que você pode para aquele ataque. Já a Ucrânia tem, digamos assim, o lado deles positivo, né? É de que eles estão no tudo ou nada. Então, está comprometendo todo mundo ali com a luta, né? E já que eles estão numa situação de completa emergência nacional mesmo, está entrando gente civil com pouco treinamento, voluntários, aposentados, aposentados, né? Gente que já serviu as Forças Armadas e já passou para a reserva, foi reserva convocada. Existe reserva convocada na Rússia? Não, é simplesmente o pessoal da ativa. Então, a diferença pode não ser tão grande assim. Vamos aqui para o Richard. Meu grande Richard Mendes Madureira, meu colega de graduação. Grande Richard, abração para você aí, meu camarada. Oi, Júlio, ótima live, parabéns para o canal. Obrigadão, Richard. Abração para você aí, cara. Que sinal você usaria para deixar a Espanha, por exemplo? Mano, que pergunta é essa, bicho? Sei lá, deixar a Espanha, tchau. Fui. Por aí. Que sinal? Acho que é isso que você quer dizer, né? Igor Carvalho. Quais as chances do KC390 ser abatido? Uma sabotagem ucraniana ou russo usando o uniforme do inimigo, por exemplo, já é repercussão. Eu acho que esses KC390 não vão para a Ucrânia, para o espaço aéreo disputado. Eu acho que o plano da FAB é que esse pessoal brasileiro seja evacuado por terra para Polônia ou para Romênia. E a partir de Polônia ou Romênia, resgatar eles. Aí vai para a Bucaresti, vai para a Varsóvia, para a Cracóvia, ou o que seja, e busca esse pessoal lá. Já é espaço aéreo da OTAN. Caso isso seja extremamente impossível, eu sei lá, e se eles estiverem realmente determinados, aí, cara, aí entrar em espaço aéreo ucraniano, não sei se é recomendado. Eu não sei se outras nações estão fazendo isso. Eu creio que nação nenhuma está fazendo isso. entrar no espaço aéreo ucraniano agora. Tipo, tem cargueiro americano passando ali. Eles iam correr esse risco? Creio que não. Vamos aqui. Francisco Lopes. Boa noite. Vimos aí erros russos na guerra, atingindo navios de outras nações. Caso eles atingissem um navio não militar, mas de país da OTAN, qual seria motivo desse órgão entrar na guerra? Sim. Dependendo da intenção da OTAN de entrar na guerra, buscar qualquer provocação possível, eles usariam como pretexto. Caso não haja intenção louca de entrar na guerra, uma sanha para entrar na guerra, aí vai ser investigado o caso, vai ser, enfim, vão ser feitos todos os procedimentos ali para poder ver se foi intencional, se não foi. Eu vi que hoje alguns, inclusive um barco japonês, um barco japonês tomou um ataque lá, mas não resultou diretamente em consequência. Sempre que acontecem essas coisas, os dois lados tentam, eles tentam entrar num acordo aí, se é que não existe uma uma sanha para começar o, digamos, uma guerra entre as duas, né? Aliomar, parabéns pela live da Rússia, tem problema de abastecimento? Aparentemente, Aliomar, aparentemente tem problemas de abastecimento ali. Não digo que eles estão sem combustível em casa, mas que a dificuldade de fazer chegar o combustível para os veículos na frente, lá dentro da Ucrânia. Mauro, obrigado aí pela pela colaboração. Luiz Henrique, Rússia usando tropas de vanguarda. O que é isso? Rússia usando tropas de vanguarda? Vanguarda. Vanguarda. Cara, a vanguarda é a parte da frente da sua frente de batalha, da sua formação. Digamos, você tem ali uma coluna de veículos blindados que entra num território inimigo. A vanguarda são aqueles veículos que estão lá na frente. Normalmente, você tem um grupo de veículos mais leves, de esclarecedores, de reconhecimento, que vão na frente. Esses veículos mais leves geralmente são veículos sob rodas, né? Eles se dispersam como se fosse num leque à frente da coluna principal fazendo observação mesmo com binóculo, com luneta da linha de frente para poder ver se faz contato com o inimigo. Em caso de contato, eles não partem para cima, eles voltam, dão a notícia, comunicam e aí a coluna prepara-se para enfrentar aquela posição inimiga. Então, a vanguarda é isso aí. São gente que está na frente. Vanguarda é o oposto da retaguarda, que é o pessoal que está lá por último. Então, eu creio que é isso aí que é a sua dúvida, né? Se não for, depois você me diz aí se não é. Alexandre Alves da Silva. Parque Vermeer. Júlio, muito cuidado em assistir lives. Relatos, contas banidas do YouTube só por assistir lives mostrando o que está rolando por lá. Tá, você está dizendo que teve gente que teve conta banida só por assistir a live? Não é. Estou por fora, mas vou ficar de olho. Eita, vamos aqui, ó. Alexandre Alves, é muito inocente achar que Putin vai deixar a Croácia se sair bem, se ele está guardando melhor para agora vai ser massacre. Pode escrever aí. É o crânio, né, que você quis dizer aí, né, Alexandre? Croácia não. Croácia não. Deixa a Croácia de fora dessa jogada aí. Então, bom, eu não acho que, ó, vamos lá. Me perguntaram aí antes aí qual que é a chance da Rússia perder a guerra. Eu acho que perder, velho. A Rússia perder a guerra não vai perder a guerra. É diferente dela ganhar, né? Então, sabe aquela solução negociada que os dois dizem que resolveram? um porque está sob pressão, está com a mão no pescoço, assim, ó, sufocando, e o outro está pondo pressão, mas está vendo que está saindo muito caro, aí os dois entram num acordo e falam assim, não dá para continuar, vamos embora parar. Eu penso que isso pode ser uma saída, tá? Penso que isso pode ser uma saída. Os dois lados tendo que ceder. Nem a Ucrânia vai entrar no colo da OTAN e tal, e nem a Rússia vai conseguir o que quer. Eu penso que isso pode ser uma saída, tá? Canal Futebolzinho Putin estava indo bem mantendo a Ucrânia desestabilizada sem entrar na OTAN e essa de ataque foi um suicídio estratégico. Temos que acompanhar para ver, você chega nisso. Temos que acompanhar para ver, está tudo muito aberto ainda. Felipe Jordan acredita que os ataques causados pelo Anonymous na TV estatal russa e sites podem surgir surtir algum efeito na população civil russa e aumentar os protestos? Bom, Felipe, eu diria que sim, né? Porque se tem gente que está protestando, se vendo como o antagonista da situação, o antagonista é a pessoa que é o contra, né? Hoje, a maior parte dos países está contra a Rússia. Então, as pessoas não estão muito felizes com essa situação, não. Pode? Pode. Pode. Creio que sim. Né? É, realmente é muita coisa, cara. Eles falaram aí, foi sem precedentes, o número de ataques sem precedentes. Tiago Gomes, é verdade que o exército ucraniano está atacando civis? Não sei, mano. Que civis? O exército ucraniano atacando civis ucranianos? Por quê? Por que que ele faria isso? Porque o exército ucraniano não está em ofensiva dentro da Rússia, né? Para atacar civis russos. Fiquei sem saber aí o real propósito aí da pergunta, mas não, diria que, quer dizer, como que a gente vai garantir alguma coisa nesse ponto? Muita confusão. Enio, será se a Ucrânia tivesse negociado entrar na OTAN deixando todo o leste do Dnieper como uma zona desmilitarizada? Eu vi, inclusive, um mapa, né, que o pessoal colocou assim, que a Ucrânia mesmo seria é... seria só a oeste do Dnieper e a leste do Dnieper seria uma outra nação que seria como se fosse uma buffer zone mesmo, né? uma nação tampão. Eu creio que a Ucrânia não iria aceitar isso tão fácil, né? Não sei. É um tiro muito longe esse aí na minha concepção. Cadê? 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 Jaiminho! Informação do grupo Kiev, gasoduto de Kharkov atacado. A explosão foi de grande poder. No momento da explosão pode se confundir à noite com o dia. Kharkov tá... Cara, nesse momento que nós estamos falando aqui, Kharkov tá sobre... Tá sob um ataque muito intenso. Porque... E eu vou dizer pra vocês por quê, sabe? Kharkov tá bem pertinho da fronteira. Como eu mostrei pra vocês no mapa, tá pertinho daquela fronteira com Belgorod, né? Que... a CNN tava filmando lá. E... Kharkov é uma cidade grande. Nesse momento da guerra, nesse momento da ofensiva, a Rússia precisa de uma vitória local. Precisa de algo pra mostrar internamente, sabe? Precisa... Até externamente também, né? Pra continuar com o prestígio. Ela precisa de alguma coisa. No primeiro dia foi Chernobyl, tá? Chernobyl, 10 quilômetros da fronteira. Cair... Kharkov cair na mão deles é algo que eles poderiam contar, assim, capturamos Kharkov. Caiu a primeira grande cidade. Então, tá sendo uma... Tá sendo uma... Aquele tipo de luta de... Digamos, corporal, né? Vamos dizer pela cidade aí. Um lado quer a posse, o outro não quer deixar a posse ser... Ser... Né? Cair pro outro lado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu parei, gente. Desculpa aí. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui porque tem muito comentário. Mano, meu pai eterno. Nunca vi tanto. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu deixei alguém pra trás, perdoa aí porque... Perdi aqui o fio. O X-V... X-V... Caiu. Ai, ai, ai. Muito bom. Qual a minha opinião sobre o canal Sputnik? Sputnik. Dizem que também é uma mídia que é controlada lá, né? Por Moscou, né? Eu não tenho muito contato, não. SDG, qual que é o significado do batalhão Azov? Cara, batalhão Azov. Eu já vi isso, só não tô lembrando de quê. Azov é o mar, né? Azov é o... É o... É aquele mar que fica ali perto de Mariupol, de... Eu tô lendo aqui, ó. Foi fundado como um grupo paramilitar voluntário que é acusado de ser neonazista e neofacista. Ah, esse é o tal dos neonazistas, tá? Além de ter se envolvido em vários casos de abuso de direitos humanos e crimes de guerra na Guerra Civil do Leste da Ucrânia, principalmente casos de tortura, estupro sacro, limpeza étnica, perseguição de minorias como homossexuais, judeus e russos. Esse batalhão Azov, então, são os caras que... São os caras que... É... Que eu falei com vocês que participaram das eleições lá, né? É... Aqui, ó. Parece que os caras elegeram um vereador em Karkov. Aqui, ó. Em 2017, o grupo criou seu braço político, corpo nacional, partido ultranacionalista que se opõe tanto à Rússia quanto à entrada da Ucrânia na OTAN e na União Europeia. Em 2016, Andrei Biletsky, um dos fundadores do batalhão de Azov, foi eleito vereador em Karkov. Vereador. Então, os caras têm um vereador. Então, tá. Esse batalhão de Azov é o... É o tal do... da organização neonazista lá da Ucrânia. Apoio do Ocidente à Ucrânia ainda é tímido? Eu creio que sim, mas ganhando força. 500 tanques equivalem em quantas divisões? Existe Marechal na Rússia ou um general? Eu não creio que exista... Marechal? Eu não sei se o ministro da defesa... Não, ele não tem Marechal, não. O ministro da defesa é um... O que eles chamam de general armê, né? General de exército, general de quatro estrelas, que seria o mais alto. Seria o ministro da defesa, o seraguei Shoigu, né? 500 tanques equivalem a quantas divisões? Não sei te dizer. 500 tanques. Não sei. Duas divisões, talvez? Creio que seja por aí. Quando o Ocidente piscou, o Putin já tinha 100 mil soldados na fronteira da Ucrânia. O TAM subestimou? Cara, eles estavam, na verdade, vocês lembram aí nas semanas anteriores, estavam avisando justamente dessa concentração de tropa. Então, não foi assim, piscou. O Putin colocou 100 mil soldados lá, colocou em algumas semanas. Teve os exercícios que ele fez na Bielorrússia em janeiro. Então, estava ciente. Estavam cientes. Sobre a convocação de chechenos, o que tu acha da participação desse pessoal nos combates? Bom, chechenos, né? Por parte da Rússia, né? Colocar esses chechenos lá. Eu li hoje que eles estavam, inclusive, nessa força-tarefa da Bielorrússia, né? Que é um pessoal que supostamente tem mais um... tem um grau de combatividade alto, mas eu conheço muito pouco de chechenos, né? Conheço muito pouco dessa particularidade de combate aí, dessas tropas chechenas aí. A queda de Kiev virá inevitavelmente. Os integrantes do governo, nesse caso, seriam presos, os casos não fujam. Serão exibidos como prisioneiros de guerra? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que isso é o prêmio maior que a Rússia poderia esperar, né? Capturar o governo inteiro. Mas, caso Kiev venha mesmo a cair, minha aposta, meu dinheiro, eu cruzaria o dinheiro no chão que eles iam fugir para Lvov. João Menezes. Público, público. Quantos países já forneceram apoio de financeiro para a Ucrânia? O número correto eu não tenho, mas está na casa de dezenas já, mais de dez. Mais de dez já forneceram apoio. Você pode colocar aí esses membros europeus da da OTAN? Eu diria que eu diria que metade já forneceu, tá? Metade. Até Portugal, cara, Portugal já mandou apoio financeiro para para a Ucrânia. Eu li hoje. A Croácia está persistindo aqui. Vai conseguir expulsar as tropas russas? Estamos torcendo pela Croácia. Vamos lá, todo mundo com a fitinha na mão, assim, ó. Vai, Croácia. Você acredita que a Rússia já perdeu a iniciativa? Não. Não perdeu a iniciativa. A Ucrânia é capaz de resistir por quanto tempo? Veja bem, a Ucrânia tem número de gente ainda, tem número de pessoal ainda. É grande o número de tropas no solo. Eles têm uma posição geográfica que, vamos colocar aqui, 30%, entre 20% e 30% da fronteira deles é uma fronteira amiga. Diretamente, como eu falei, com as potências europeias ali. Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia. Tem fronteira com essas quatro, principalmente com Romênia e com Polônia. Então, está entrando muito suporte para eles através dessas duas fronteiras grandes. Então, você imagina quanto tempo que esses caras que quebraram o ímpeto da primeira ofensiva foi quebrado. Aí, eles têm que agora recomeçar a ofensiva com muito mais gente, muito mais material. não se sabe, mas eles estão recebendo material de ajuda. Então, a possibilidade é que a luta escale para um nível realmente intenso mesmo. Eu digo, mais intenso do que já está. Mas, os ucranianos estão lutando com, acho que, tudo que tem de melhor em sistemas de defesa antiaérea e antitanque. e sem avião os tanques não têm cobertura e sem cobertura os tanques são presas fáceis. Então, até onde isso vai, não sei te dizer, mas não é uma situação assim tão desequilibrada quanto eu falei lá no comecinho. Por exemplo, guerra simétrica. Não creio que seja guerra simétrica, não. BO75 russos denunciando massivamente usuários do YouTube que só estão assistindo nem interagindo com lives de Kiev. Ah, está tendo isso? Bom, estou por fora. Como fazem entrega de suprimentos para a Ucrânia? Esses suprimentos chegam em aeroportos militares, principalmente da Polônia e da Romênia e eles cruzam a fronteira por terra em comboios militares. Cruzam a fronteira por terra e aí são entregues a quartéis de intendência do exército ucraniano. Por que o Ocidente não faz nem não faz que nem a Rússia e contrata mercenários ou exércitos privados para lutar essas guerras que o governo não pode se comprometer? É, cara, eu não sei te dizer, mas assim, eu acho, vou arriscar dizer que mesmo que seja um exército privado, vamos colocar aí, a antiga Blackwater, você lembra da Blackwater que estava no Iraque? Exército privado. A antiga Blackwater, se ela fosse contratada pela Casa Branca para lutar na na Ucrânia, o que que significa? claramente quem pagou a Blackwater foi a Casa Branca. Como é que a Blackwater ia chegar lá e dizer estou comprometida na luta e quem está te pagando? Não quero revelar porque meu cliente prefere ficar no anonimato. Me parece um passo bem ousado contratar um grupo de mercenários grandes, voluntários estrangeiros seria outra coisa, mesmo que sejam disfarçados de voluntários, mercenários disfarçados de voluntários seria outra coisa. Gleison, acha que pode haver alguma ofensiva da Rússia contra a Finlândia e Suécia por causa dessa reunião com a OTAN? É mais complicado ainda do que ficar invadindo a Ucrânia, sabe? o terreno da Finlândia até hoje vai olhar lá, olha o mapa lá no Google Maps o terreno da Finlândia, é um terreno ruim, a Ucrânia é só planície, a Ucrânia não tem montanha, a Ucrânia não tem nada, a Ucrânia é só planície e tanque deveria rodar a pleno sobre as planícies, mas não está rodando, lá na Finlândia é pedra, é floresta, pedra, gelo, é muito pior, então tem-se que medir muito assim o nível de sucesso que uma ofensiva poderia ter, mas eu acho que, como eu falei antes até, o Putin está com as duas mãos ocupadas na Ucrânia, ele não pode pensar em fazer uma segunda ofensiva agora. Cleberson, em caso de vitória da Rússia, você acha que o Putin pode querer dar uma de Hitler e querer conquistar mais territórios no continente europeu? Muita gente fala isso, eu não sei, não sei, Putin fala muito que a queda da União Soviética foi o maior desastre do século XX, então para ele restaurar a União Soviética, pelo menos a União Soviética e não a esfera de influência soviética, se ele quiser restaurar a União Soviética, ele ainda teria que conquistar os três estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que eram parte da União Soviética. A partir daí seria os satélites, os países do Pacto de Varsóvia, que era o bloco soviético. Aí já é outra conversa, aí já entra na... aí já entra na... na... em outra... outro plano, né? Essa agressão da Rússia na Ucrânia vai levar a Suécia e Finlândia a entrar para a OTAN? Tá tudo aberto ainda, Enio? Tudo aberto, eu já comentei aqui desse problema, pode ser que entrem, porque agora viram que o Putin tem coragem, né? De... de... de usar a força contra um país vizinho, então pode ser que sim, pode, não tô dizendo que vai. Rafael, Francisco, Olá, não estamos subestimando a Rússia? Estão claramente se segurando, não estão fazendo uso todo seu poderio convencional, como uso pesado de artilharia, intenso ataque aéreo, exemplo, Estados Unidos e Bagdá. Rafael, não é Estados Unidos e Bagdá, como eu falei, não é 1945, Rússia invadindo a Alemanha, eles não podem chegar na Ucrânia e sair demolindo tudo, cara, fazer uso de artilharia, eu sei que eles têm uma bruta de uma artilharia, que eles têm uma capacidade monstruosa de destruição, sim, mas eles não podem destruir a Ucrânia como eles destruíram a Alemanha, porque eles se julgam, nesse caso, libertadores. o plano do Putin, o plano de Moscou é entrar na Ucrânia como irmãos de fora, ele chama o povo ucraniano de irmãos, nos textos dele, nas entrevistas dele, então, o que ele quer, o Putin usou as palavras operação militar especial, ele nem falou guerra, operação militar especial, ele disse que o objetivo dele na Ucrânia é desmilitarizar o país e desnazificar o país. Batalhão de Azov, tudo bem, desnazificar o país, mas desmilitarizar o país significa que o país não vai se aliar militarmente às potências ocidentais. Desmilitarizar significa deixar a Ucrânia sem forças armadas próprias sob, digamos assim, um protetorado russo, protetorado russo, e aí isso impediria que a Ucrânia se tornasse membro da ONU, da OTAN. Então, a gente não pode comparar com os Estados Unidos no Bagdá. Rofferson, Júlio César, recomenda aí o canal Arte da Guerra, comentaristas muito bons em busca de debates de defesa nacional, parabéns pelo seu canal, Rofferson. Então, tá aí, tá aí feita a recomendação. Parabéns, obrigado. Quais são as chances da OTAN anexar a Ucrânia no meio desta guerra? Vi que países próximos sofrem ameaças da Rússia também, será que isso fortalece a ideia? É meio que uma anexação, né? É meio que uma anexação, mas é o que eles querem, mas não dejure uma anexação. Metalúrgico opressor, seria loucura pensar que a OTAN é a grande vilã querendo a Ucrânia para posicionar suas armas direto para a Rússia. As armas da OTAN já estão posicionadas contra a Rússia, inclusive, a 130 quilômetros de São Petersburgo, lá na Estônia. Que é um passo ousado da OTAN, é, é um passo ousado da OTAN também, porque a Ucrânia, cara, ela não, a Ucrânia, eu mostrei na live passada o mapa da Ucrânia, a Ucrânia está colada na zona mais importante economicamente para a Rússia, que é o Cáucaso, que tem uma plantação, uma agricultura forte, muita, muita, muita indústria de grãos, e também o petróleo, o petróleo, o gás, é tudo ali, né? Está tudo ali. Então, se você for levar a OTAN até lá no Donbés, até lá na fronteira que hoje divide a Ucrânia da Rússia, é um senhor passo para a leste. E como eu falei, leva a OTAN mais a leste do que Moscou, porque se você botar aqui os dois aqui, Moscou, fica mais a oeste do que o limite da fronteira da Ucrânia. Então, a OTAN iria mais a leste do que Moscou. você imagina o que que isso, o impacto psicológico desses negócios aí. Já pensou que amanhã o mundo pode acabar? Todo dia, né? A gente pensa isso, o mundo pode acabar todos os dias. E o gás e o petróleo que os europeus seguem bancando o KGB, KGBão, KGBão. Quem será o próximo? Moldávia, Finlândia? Agora vai para a OTAN? É, quem pode ser o próximo, né? Moldávia já é, Moldávia já é aliada de Moscou. Seria o caso de, eu acho, que aí viraria para a Estônia, Letônia e Lituânia. Enio, Turquia deveria fechar o estreito de Bósforo? Aí que tá, mano. Como? Com que justificativa a Turquia faria isso, né? Se a Turquia, se a Turquia tem que ter boas relações porque tá ali do outro lado do Mar Negro, né? Então, não, eu não sei se a Turquia tomaria uma atitude dessa, não. O que significa o Z nos blindados russos? Eu acho, e o nosso amigo aqui que já comentou aqui, mostrou que são identificações de onde esses blindados estão operando, a partir de que origem, de que ponto de origem. Então, eu acho que Z ou V ou O, tudo que tem neles é indicativo de força-tarefa. Vai Croácia, inúmeros comentários aqui de Vai Croácia, toda a nossa força, nossas orações pra Croácia aí. Luca Modric rescinde contrato com o Real Madrid pra lutar pela Croácia contra os russos. Brincadeira, fala sério. Fala sobre as tropas chechenas. Eu tenho, como eu falei, Henrique, eu tenho muito pouco conhecimento sobre esses chechenos, cara. Eu sei que, pelo que estão dizendo, devem ser caras agressivos, no tipo Gurkas, no exército britânico, sabe? Na hora que fala assim, os britânicos chamaram os Gurkas. Aí é pro cara correr, Pro inimigo correr, porque o Gurka tem aquela facona, aquela cucre, né? Que é um cortador de pescoço e são os caras mais selvagens, assim. Então, eu creio que a vibe dos dos chechenos é mais ou menos essa aí. qual a probabilidade da OTAN enviar tropas? Baixíssima. Baixíssima, bichão. Canal do Rogério Anitablian. Dando show nessa cobertura. Você conhece? Não conheço. Quem é esse cara? Rogério Anitablian. Tem armas que poderia ajudar? BR? Não, cara. Não mexe a gente nessa, não, cara. Deixa a gente de fora. Não vamos ajudar os caras militarmente, não. Em leve marketing digital. Opa, você acha cada vez mais sistemas portáteis como stingers e anticarros, bem como drones, vão superar totalmente tanques e aviões? Não, porque isso é contra. Né? Isso é... Isso é uma... É a camada de reação. Isso aí é o anti-carro e o anti-aéreo. Mas, tá, você tem só anti-carro. Como que você parte para a ofensiva com míssil ou anti-carro? Você não parte. Você não quebra a linha inimiga com míssil ou anti-carro. Você quebra com carro, você quebra com tanque. Não com míssil ou anti-tanque. Então, para uma estratégia unicamente defensiva, anti-tanque, anti-aéreo. Se você tem uma concepção mesmo que mínima de que um dia você vai precisar de ir para a ofensiva, tanque e avião. Entendeu? Então, uma coisa não elimina a outra. Logo, logo, a legião estrangeira chega lá no campo de batalha. Eles vão ver o que é operações especiais. Viva o HEP. HEP. Não sei o que é. Desculpa aí a falta de conhecimento da sigla. legião estrangeira, será? Legião estrangeira francesa vai para a Ucrânia. Existe possibilidade da Ucrânia vencer? Existe. Possibilidade da Ucrânia vencer? Existe. É grande? Militarmente? Eu acho que não. Algum apoio financeiro militar pelo Brasil à Ucrânia? Não. E nem deve, cara. Melódina? Não, não deve não. Deve ficar quieto. Nós temos muitos acordos com a Rússia, acordos comerciais. Então, não vale a pena arriscar, não. O sonho de um Ângelus com a Ucrânia já caiu? Ainda não, mas está ficando mais fraco. Rogério Anitablian. Então, vamos lá conferir o canal do Rogério Anitablian. Eu não conheço. Tem que conferir isso aí. O que você acha da suposta morte do Magomed Tushayev? Meu, quem é esse cara? Magomed Tushayev. Bado. É esse cara morto? É morto? Kajiro's right hand, cara. Ah, tá bom. É um cara grande, né? É um cara importante ali no... Um general checheno. Foi morto no emboscada no segundo dia da sua campanha na Ucrânia. É, morte não confirmada. Magomed Tushayev. É um general checheno. Vamos lá, para quem, como eu, não sabia quem é esse cara? Está aqui, ó. Magomed Tushayev. Esse cara aqui, supostamente morto no aeroporto Antonov. Ele é checheno. Aparentemente foi morto numa emboscada no segundo dia de seu turno na Ucrânia. Ou seja, foi ontem, né? Sexta-feira. Como representativo... Como represent... Ah, vamos traduzir. Como representante de uma nação cujo futuro Putin roubou... Futuro Putin roubou. Esta foi uma punição bastante poética com o peão para a fraternidade. Tá, News Random, tá? Calma, a natureza da fonte aqui não é tão isenta assim, não. Eu categorizo isso como confirmação pendente da não confirmada e informações adicionais. Não sei quem relata em sua página do Facebook que um alto comandante militar russo comandava as tropas Chechenas, Magometo Tushaev foi morto no aeroporto Antonov. É, se um grande, né, uma grande figura militar foi morta, né, pelos, pelos, pelos ucranianos, não deixa de ser um golpe, né? Não deixa de ser um golpe a favor deles, né, dos ucranianos. Vamos ver mais umas aqui, mais umas últimas que essa live tá grande pra caramba. Até onde sei os chechenos são bons em combate armado e cibernético. É, acho que é o que eu sei e é isso aí também. Nossa senhora, tanta... Boa noite, você acha que a China vai com tudo pra cima do Taiwan? Eu acho que a China depois desses dois últimos dias tá um pouco mais cautelosa, viu? Será? China arrumar outro problema? É possível haver submarinos nucleares da OTAN no Mar Negro? Ou a Rússia não permitiria isso? Bom, submarinos nucleares da OTAN no Mar Negro. Eu creio que um submarino nuclear pra passar pro Mar Negro teria que passar pelos estreitos turcos, portanto, seria identificado, né, porque eu creio que são rasos, os estreitos são rasos. Ele não conseguiria passar indetectado. Então, se um submarino nuclear da OTAN entrasse no Mar Negro, a gente saberia, eles saberiam, pelo menos. Não sei se viraria notícia. As reversas, as reversas federação esportiva, as diversas federações esportivas, FIFA, FIV, deveria boicotar a Rússia, já estão boicotando a Rússia. Disseram aí que a seleção polonesa se recusou a jogar contra a Rússia. Está na Ria Novosti isso. Vai lá para você ver. Ria Novosti. Ria.ru. Ria.ru. Adastra Peráspera. Conterrando de Mock, parabéns pelo sucesso no canal. Muito obrigado. O contingente em uso na Ucrânia desguarneceu a fronteira com a Mongólia? A Rússia tem uma área de tensão com a China na fronteira com a Mongólia. Eu te diria que não. Como você falou aí, é uma área de tensão. Por que desguarnecer a área de tensão? Desguarnece outras coisas aí, tipo, não sei, fronteira com a Coreia do Norte. Tem uma fronteirinha lá com a Coreia do Norte. Desguarnece aí, sei lá, a fronteira ocidental, o que seja, fronteira com a Bielorrússia, mas menos a fronteira com tensão, né, pô? Essa aí tem que ser a última. A Rússia está dando um grande tiro no pé, já que as reservas que possuem não mantêm o país por mais de dois anos. Tiro no pé, as reservas que possuem. Reserva de que, Elian? Reserva de dinheiro? Você fala de divisa mesmo? Não é reserva de homem, reserva de soldado. Deve ser reserva de dinheiro, eu acho, né? Rogério An Anitta Blian, parceiro do Robson Farinaz, eu acho da guerra, seria legal vocês fazer uma live com eles. Aí, ó, está a possibilidade. Ah, chegamos no fim. É isso aí, gente, 22h22, agora, nesse momento, que nós começamos exatamente às 20h. Bom, nós discutimos aí muita coisa, nós discutimos, acho que tudo que eu me propus aqui a falar, a gente acabou falando. Então, foi uma boa cobertura, eu creio, dos acontecimentos dessas últimas 48 horas. Nós vamos continuar acompanhando os desenvolvimentos lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu não vou fazer mais postagens de vídeos, enfim, porque toda hora chega um questionamento da originalidade do vídeo, da veracidade do vídeo, e eu não tenho como confirmar. Por mais interessante que o vídeo seja, e realmente tem ali seu 95% de chance de ser aquilo, tipo aquele vídeo do helicóptero que eu postei hoje no Instagram, o helicóptero sendo derrubado, é quase 95% de chance de ser realmente um helicóptero russo sendo derrubado por um míssil ucraniano, mas eu não vou mais fazer isso, porque não tem como checar a veracidade. mas eu vou fazer essas lives de acompanhamento da situação com vocês, não vou deixar a situação se delongar muito sem comentário, então eu vejo vocês na próxima live, e também amanhã às 11 horas temos um vídeo sobre a Maschinengewertsfeiertze, a famosa MG42, a metralhadora da Wehrmacht na Segunda Guerra, então amanhã às 11 horas a gente se vê lá, agradeço a todos que estão com a gente aqui até agora, tá? Passo o Insta e o Insta é Sala de Guerra, aqui ó, vamos fazer aqui uns... Cadê, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Ah, é Banners, aqui ó. O Insta da Sala de Guerra é Sala de Guerra, Sala de Guerra, tá? Sala de Guerra lá no Instagram. Galera, aquele abraço pra vocês, boa noite, pensem lá nas pessoas que estão, nesse momento, numa zona de combate, passando muita dificuldade, tá? Bom final de semana e bom feriado pra vocês, até amanhã, a gente se vê na estreia do vídeo. Abraço! a gente, tipo Takim nosso da cara, Obrigado.